Opa! Perfeito, perfeito. O squad está montado, hein? O squad está montado quando chegamos aqui. A bonequinha está malvada. Está todo mundo até personalizado, olha lá. Estamos no estilo, hein? Todo mundo style. É isso. Vocês estão preparados para hora de procurar a partida? Claro, vai carregar nós. Vambora, vambora. Aí eu já não prometo. Você que manda, chefe. Aí eu já não sei. Você que manda, chefe. Vambora, então. Eu sou o doutor do negócio aí. Só avisando, a gente nem jogou ainda, essa daqui é aquecimento, né? É aquecimento, exato. O pessoal tem que perdoar a gente. Primeiro para aquecer. Já estou. A gente queria treinar aqui, não deu tempo, mas... Mas é assim mesmo, alandei lá. O que que foi? Os profissos jogam normal mesmo. Os cara tem o dedo carejado já. Rapaz. O mundo que vira até o mal. O Thiago falou, por que o seu negócio está torto aí? O cara aqui está normal? É, eu estou na pressão. O Thiago está aqui, olha. Só observando a minha gameplay. Vamos embora. Se eu fizer a cagada, até agora mesmo. Chegamos já, hein? É, aqui é o pré-lobizinho, que a gente só vai acostumando. Só para. É, aqui não tem nada de mais. Fala pessoal do chat, chat. Vai ser... A gente vai tentar ler a maioria das perguntas aí. Pergunta não, né? Comentários. É muito rápido, né? Difícil. Só que está uma loucura, né? Então, vamos com calma aí, que a gente vai tentar o nosso melhor para interagir com vocês dentro do possível, tá? Jogar, olhar os comentários... Uma coisa que a gente tem que combinar é onde a gente vai cair. Ah, acho que dá a calma aí, mano. Se apertar M aí, ó. Se apertar M aí, ó. O maluco me atira aqui já. Sai daí. Eu sei colocar o M e aparece. Tem muita opção. Aí o maluco é bom aqui, hein. Quem marca... Já marcou aqui já? Não, não marquei não. Estou marcando qualquer coisa. É, eu não sei. Vocês querem cair no lugar movimentado, no lugar mais tranquilo. Não, pelo amor de Deus. Tranquilinho. Não, acho que pra quê? Pra começar tem que ser um lugar mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Sério? Ah, mano. Meu squad é muito safe. A primeira tem que ser grande. É, vocês sabem. Se quiser um lugar mais tranquilo, eu recomendo... Vai, vai, vamos tranquilo. Aqui assim, ó. Na represa aqui, no meio do mar. Aqui é onde eu marquei em roxo ali, tá vendo? Aí é tranquilo? Vamos lá, então. Eu acho que é mais de boa. Mas não sei, né? Eu vou garantir. Só que é meio longe, então tem que... Tu vai levantando gente pra cair lá. Vambora, começou. Vambora. Primeiro é pra ganhar, hein, mano. A primeira do dia tem que ganhar. Já sim, Pedro. Já sim. Caraca. É, tentar pelo menos, né? É, se vocês vão matar 20 cada um, tá tranquilo. Eliminem todos os adversários. Puta, tá longe, hein. Vamos ter que dar um pulo. Putz, pode crer. Ó, se liga. Pula. Pula. Aí olha pra baixo. Já pra pular? Pode pular. Olha tudo pra baixo. E aí depois vai direto no lugar. É, quando você chegar a 70 metros por segundo levanta o mouse. Levanta tudo olhando pra frente. Pra olhar pra baixo, você usa o mouse pra baixo e depois só ergue de novo. Assim não? Eu acho que vai me enrolê, hein, mano. Será que vai dar ruim? Vai me enrolê, vai me enrolê. Acho que o Neymar tá de boa. Eu tô bem, não tá não? Tá bem, tá bem. Olha mais pra frente, só pra eu ver como é que tá... Não, vai pra frente. Aí, aí. Eu tô chegando agora. Vai chegar? Eu vou chegar. Vou chegar nas primeiras casinhas. Olha, eu não queria dizer nada, mas temos um pequeno problema. Eu vou pegar um helicóptero pra chegar. Já chegou. Então, né, mano. Eu peguei um pente, veio o noroeste ali. Mano! Tem uns caras aqui do meu lado aqui direito aqui, ó. Ah, tem que mudar com... Moleque, ninguém chegou o hash. Não, eu cheguei no meio do nada. Então, exato. Deixa eu ver. Tá todo mundo separado. Tem alguém que tá perto. Quem que é aqui? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Eu tô com o motote. Eu tô com o motote. Eu acho que não caiu ninguém aqui, né? É, se junta aqui. Vamos se juntar aqui na Matrix, mano. Vai, vai, vai. Eu vou, eu vou lutear aqui e vou aí. Eu vi caindo um cara pra direita ali, ó. Aí eu acho que tem gente. Pra direita? Hummm. Misericórdia. Eu não tô vendo ninguém, mas... Ah, tem um cara! Ah, não tirou! Opa! E aí, aí? Opa! Ah, já, já era. Me matou. Era esse cara que tu viu? Clique em assistir ali no Imar, senão... Tá aqui, tá aqui. Ai, caralho, caralho! É, então... Você tá aí? Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Eu não tô mais. Esse cara precisa fazer um trabalho... Calma, calma, tô indo. Esse cara precisa fazer um trabalho físico aqui, que ele tá... Sobrou marquinhos também. Acho que a gente caiu meio mal, hein? Já deu ruim, já deu ruim. É só o aquecimento, tem que lembrar disso. Aí, aí, ó! Tem um cara da tua esquerda aí, Maquinha. O cara não finalizou não, viu? Ele tá na minha frente, Maquinha. Eu tô fazendo o que eu posso pra chegar aí. É que é longe. Mas eu vou... Ai, caraca! O cara soltou uma bazuca aqui. Tô chegando. Ih, já vi um, já vi um, já vi um. Calma, calma, calma. Ele tá aqui dentro comigo. Eu tô vendo ele. Só que ele tá meio longe pra chegar. Ai, Mocote, corre, pô! Como é que corre, cara? Shift! Ai, cara! Tomei um soco na cabeça aqui, mano. Morri. Tomei. 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 É. Mocote, azedo. Dá pra deitar, não? Calma, eu vi ele ali, mas ele me viu também. Tem dois, tem um atrás de mim. Tem um aqui na minha frente, aqui, ó. Ah, eu matou. Ah, não deu. Falhou. Não, essa daqui a gente só queria ver como é que tá no jogo. É o famoso aquecimento. Famoso aquecimento. É isso aí. A segunda serve pra aquecer também ou não? Até a gente ganhar aquecimento, mano. Exato. Deu ruim, deu ruim, deu ruim aí. Deu ruim. A primeira deu ruim. Falhou, falhou. Problemas técnicos no pouso, né? Show de horrores? Calma, gente. A gente só tá escondendo o jogo pro pessoal aqui da França achar que a gente é ruim, mano. Pessoal do servidor aqui. Quem é isso? Pode sair da partida, né? Isso, pode sair. É só voltar. Peraí pro lobby. Só escondendo o game. Tá vambora, tá carregando. Já tô procurando outra. A primeira é pra chamar o adversário, né? Perde pra falar coisa. Acho que ele voltou já. Se não, não deixa eu procurar aqui. É porque tá no load aqui. De boa. Voltei, né? Voltou, voltou, voltou. Tá tranquilo. É isso aí, pô lá. Meu desempenho foi legal. Porque a gente quer... Vamos pra ir no lugar mais perto. Caiu. Vamos, vamos. Caiu e morreu. Só cair no lugar mais perto tá de boa. Vambora. Só que é aquela. Os mais perto provavelmente são mais... Lotado, né? Movimentados. Exatamente. Não tão perto. Mais ou menos. Mais ou menos. Meio termo. Você dá a caô agora, Alan. Minha caô inicial aqui acho que não... Minhas caôs são meio hardcore, mano. Você viu que a minha também... Tem que esperar ver onde o avião vai passar, né? É, dá pra ver no... No mapa ali antes. Pra ver antes? Ó, agora dá pra cair ali o Ryanash. Quem quiser. Vamos ali? Quer ir lá? Quer tentar? É, não foi ninguém lá agora. Mas passou longe o avião daquela vez. É. É verdade. Ou você quer ir mais pra... Não. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí, vamo embora. Pelo menos a gente vai tá junto. Exato, já é. Se der merda, salva um outro. Eu quero só arrumar uma arma. Só uma militar de atira aí. Só uma tirinha. É isso. Só atirando um outro tipo. Aí é só pular. Você pegar o Neymar. Full pra baixo e o GG. Volta aqui. esse daqui eu tô sentindo que ele é nosso hein mano e essa eu vou matar um a área de operações tá perigosa podem atirar à vontade na zona de pouso e aí o bachim vai 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 o blá pode por aqui do lado já lugar para baixo pode ir full baixo isso a e pra baixo vou cair é Tô com o Neymar aqui Ah, tô armado, mano Tá comigo? Ih, deu ruim Tô com o Alan aqui Quer mexer meu machadão, mano Tá tomando junto aqui agora? A gente tá na próxima casa aqui, Alan Você entrou na minha casa, Rafa Peraí, tô tomando ali, velho Tô tomando aqui Tá tomando, mano? Tô Aonde é? É lá do outro lado Cuidado, cuidado Eu só tô com uma dose, hein, mano É, caiu um time inteiro lá, Alan Como é que recupera aqui a vida? Segura o X, você tem que ter bandagem Eu tenho bandagem aqui, segura aí que eu já colo aí Pronto Que isso, que susto Cadê os caras? Eu não quero atirar Relatório da situação Colapso potencial detectado É onde? É a frente? É Isso, não é C? Entrei com vocês aqui, viu Eu vou pra próxima casa aqui pra tentar pegar mais ele Eu também Pega o... Mas ó, tem um bandagem aqui Quem tá dando bandagem? Eu, eu, Marquinho Onde é que... O senhor é esse? Eu sou de vida É o Thiago, na verdade Tá, tô chegando, tô chegando Segura aí, segura aí Fica aí, fica 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 aí Agora segura os dias Tem sim, tem sim A gente trabalha com tudo aqui Não deu nada Obrigado aí É nóis Fica aí no curso, Thiago Sem problema Deu de pai Lembre disso Quando eu caí Eu não vejo os caras, mano Eita, pô! Eita, pô! Mandaram uma bazuca aqui Recurra, recurra Eita, mano Os caras estão na casa da frente? Estão, mandando um RPG aqui em nós, viado Eita, mandaram um negócio louco, hein? Já vi, já vi Volta, volta Tá lesado, tá lesado Tá comendo vocês, comendo vocês Ok, calma Comendo vocês, entrando aí, entrando aí Na casa já? Aham, aham Cuidado, no telhado, no telhado Cuidado do telhado Ok, ok, ok Tá em cima da gente aqui, Neymar Tá Quase morto, quase morto do telhado Ele só consegue entrar por fora, eu acho Só por fora, por cima não é não Ai, caralho! Tô com 10 de vida O cara granadando tudo aqui Cadê? Calma, calma Foda que eu não consigo subir nesse telhado, cara Tem uma escada aqui fora, só É, e o pior é que eu não tenho vantagem Tô com 10 de vida Tá no telhado ainda Tá no telhado ainda Mandou um molotov em mim Ai, ai Talvez eu caia, hein Ele tá no telhado, mano Me miou pra caramba Morto, morto, morto Boa, boa, boa Tem mais Mas o do telhado que você pegou? Peguei o do telhado Boa Pai, você é bom, né? Chega no carro Tem como dropar vantagem do pai aqui, mano? Que o papai tá... Eu acabei de usar mesmo Ali, ali o carro vindo Dropou do carro Derrubei, derrubei Boa, boa Eu tô sem bala É isso Tem outro não no carro? Bala do que que você precisa? Ah, é 762 Entrega de suprimento Como é que muda de arma aqui, meu irmão? Tem bandagem aí, Hayashi? Sobrando, hein? Não tem, não tem Não? Tá Pô, acho que eu vou subir o telhado, hein Será que vai dar ruim? Eu acho que é uma boa O cara que eu derrubei não foi finalizado Como da arma, Ney? Ficou aqui Rola a bolinha do mouse Pô, eu queria muito pegar o loot daquele cara, velho Que eu derrubei Cadê o cara? Pô, eu vou subir o telhado Se eu morrer, eu peguei inteiramente em mim Eu tô no telhado, eu tô no telhado Não, tu subiu no telhado à frente, mano Ah, o cara tá morto aqui Calma Vou me arrastando aqui Que acho que tem... Caralho Mochilão, mira Acho que tá faltando dois caras ainda Ahn... Aí, eu tenho uma arma fera aqui Vocês não querem pegar minha arma, não? Vocês são bons mesmo? Não deixa com a arma ruim Não, tem que aquecer Pode usar a arma aí Gente, se alguém tiver bandagem aí Eu ficaria bem grato É, eu tô sem Não, tem... Talvez tenha no cara... Eu vou ver o cara que eu matei ali Calma A gente tá fora, hein? A gente tem que correr É verdade Deixa eu lootear esse cara aqui Tá, era só esses caras então aqui? Aqui, achei umas coisas aqui no... Mano, se tiver bandagem Eu ficaria eternamente Tem, tem, tem Tem, tem Tem daí Eu acho que a gente vai correr, mano Eu não tenho vida Tem um quadriciclo aqui, mano É, mas só levar dois, né? Tem que fazer o serviço de Uber aí, alguém Aqui, pega aqui Valeu, valeu, valeu E agora? Não, se a gente for andando, a gente chega, eu acho Se a gente for agora É, vambora Eu vou levar o quadriciclo só por precaução, mas vamos... Vamos dar uma quadrada aí, pô Vê se acha outro Eu tô machucado, tô machucado Como é que eu vejo se eu tenho bandagem? Ali embaixo, do lado da sua vida Ai, caralho, tô vendo o time de trás Da onde? Da onde? Era de trás, eu acho É, 3, 4, 5, eu acho É, de trás, é de trás, é de... É, 3, 4, 5 Quer que a gente pare aqui ou não? Vambora É, não sei agora É, para aí e vamos deixar os caras aí não Eles tão vindo, vem vindo Ó, eu vou deixar o Neymar lá Vamos deixar sozinho? Não, não Calma, vem comigo Você tá sem vida, gente, tá? Eu não quero que você morra É verdade Nem eu, eu tô sem vida também, ó E eu faço serviço de Uber aqui Deixa você lá E bolsa os caras Como é que... É uma boa, é uma boa Vai, 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 vai Fica um bocadinho Olha que tem um quadriciclo aqui, ó Tem cara aí? Tem um quadriciclo É que eu acho que isso daqui é bandagem, mano Mas não sei falar os caras se é Pega lá, pega lá, pega lá É, aperta e segura o X Eu quero ir, não dá para passar para o Alan Não, ele curou já, eu acho Pode usar você O meu tá cheio Tô voltando aí A gente já tá no meio do caminho Tá, porra! Leva, leva o Marquinhos Leva o Marquinhos, que tá mais atrás O senhor que pediu um Uber? Tá caro Pega o Reax Ah, tá vindo outro Uber? Ah, isso Fzão, Fzão, aperta F que entra Conduz Eita, calma É, calma aí Aê, vambora Calma aí, deixa eu subir Aí, foi 58 vive, eu acho que dá Dá, pô Não precisa achar a vida, cura Eu tô sem guardagem, não sei nada Eu acho que ninguém mutiu aqui É, tem essa casinha aqui, ó Tá de boa Vambora, vambora, vambora Ah, primeiros socorros, achei aqui Ó, aqueles caras que meteram bala na gente, talvez venha aí Ó, tem mochila aqui, se alguém ainda não tiver Brindagem nível 1 Mochilão Como é que pega? Aqui tá pra esse botão aqui, mas não é, também funciona Ah, eu tô de mochila E no controle é no quadrado Eu fico cuidando aqui fora Caralho, velho Mas estourou a janela ali, mano Ah, mano, eu vou pra cima Tá bom, a pé mesmo ou de carro? A pé, né? Melhor? É, a pé faz mesmo barulho, né? É, vambora Estamos nas zonas, né? A gente pode achar outras casinhas pra lutear, ó Aqui na frente tem um Atenção, é esperado um maior colapso Lombra, zona segura Quero aquelas casinhas ali dos 150, mano Aqui tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto Já luteado já Onde você falou tem mais? 150 ali, tem umas casinhas Ah, não sei se já foi luteado ou não, mas Ó, tem quadriciclo aqui Mano, eu odeio correr em campo ao Alberto assim, mano, meu Deus do céu Eu gosto de ir no drop, hein, só pra avisar Vamos lá, eu gosto também Tá confiante, né? Mas é, é, é um movimento aviscado Ixi, meu, tá bem em lag Ó, tem um colete aqui, alguém tá sem colete? Eu tô com um, hein, eu acho É, eu também tô com um Ah, puxei uma daí Tem outro colete 1 aqui também Opa! Carro? Moto vindo aí Rapaz, vocês escutam tudo, velho Acho que é daqui de S É, 155, isso mesmo 150, não? É, por aí Acho que ele tá indo embora Tá indo embora, é, passou aqui do lado e vazou Vamos ver como é que tá a situação Por que eu tô com sangue do lado da tela? Esse tá com a vida zoada Tem que achar... Vai até 150 a vida aqui Eu tenho aqui, né, eu acho Não, já tô de volta Eu acho Ô, tem um drop... Não, mentira, hein? Que nome do que eu falei, mano? Ó, aqui embaixo é uma área grande Talvez tenha loot sobrando A ilusão de ótica Essa areia ia ter sempre gente pra caralho A gente vai descer aí? Vamo, né? Cês querem entrar aqui? Vamo, né? Cês querem entrar aqui? Tem uns carros parados aqui Ah, vai dar ruim, vai dar ruim Mano, tá vermelho Deixa eles, deixa eles Eles vão ter que correr pra cá, não É, não necessariamente Tão dentro ainda Ó, tem um colete 2 aqui, ó Colete 2 aqui, se eu não tiver Eu aceito, hein? Vou pegar, vou pegar Eu dropei um 2 aqui, mas tá meio lesado Mas é melhor que o seu 1 Pega ali, pega ali Tá aqui, ó Ó, tem outras casinhas aqui embaixo Aqui no S Vamo descer ali Tô com medo Esses caras da montanha Descendo a gente, velho Opa, tem gente aqui embaixo Tem uns caras ali pra direita Atrás dessa casa grandona aqui, ó Esse óbvio Tem um cara aqui no 195 Onde, Hash? Atrás desse prédio da direita Do prédio da direita É, por ali mesmo Nossa, não é só um não Tomei Entrega de sofrimentos a caminho Eu tô abrindo na esquerda aqui, mano Tá chegando? Eu tô abrindo na esquerda Ai, tamo da onde? Tamo da onde? Fica atrás da árvore O 195, né? Nossa, tô 40 de vida O cara tá no 195 Ah, eles tão lá Atravessando a rua Lá longe, velho Nem vou atirar pra mudar a posição É, o cara tá marcando Mas eu acho que tem nego aqui Tô quase morto Eu tô quase morto Eu tô quase morto Tem cara aí, tem cara aí, Hayashi Tem cara aí Nesse prédio? Puta merda Eu acho que eu vou cair, hein Tô com 20 de vida Tô com 20 de vida Não sei como me curar Tô com medo aí, Hayashi Tem um cara perto de mim? Tem um cara perto de mim Os caras são 255 255 Nas armas 255 Consegui entrar um surprise lá, mano Tô com 20 de vida Eu também Eu tô com 40 de vida Calma, tem um cara aqui Tá onde? Moleque, eu tô preso Puta que pariu Não morre não Caramba, caí dentro da casa aqui Moleque, acho que eu vou cair também Eu tô com 20 de vida Mas tem um cara dentro da casa muito miado, velho Dentro da casa? Granata Ai Da f*** Dorme nem Tem um cara reage Dentro da casa grandona Dentro da casa grandona Puta, tem um cara bem Vou dar um passo isso aí Não vou dar Nem mais eu e vocês Vamos passei, vamos passei Cuidado, cuidado na porta principal Tem um... Vamos mudar uma lata Atenção É esperado um maior colapso Vão pra zona segura Gente, tá cheio de blindagem o cara aí, Ney Meu Deus do céu Tá trocando com o cara aí, Ney? Eu tô Puta, os cara abriu Cercadaço Acabou Fique escondido aí, Ney O cara vai passar se pega ele Entrega Fechei a porta Toda estratégia é válida Derrubei um Boa, boa, boa Vai no loot dele Não dá Tá vivo Tá aí na frente, Neymar Tem cara lá atrás da árvore É, cai, cai É de cima da montanha É de cima da montanha É de cima da montanha De cima Não dá nem pra ver, mano Você tá safe aí ou não? Não Não Tu é morto É, eu também Era ele O cara tá na montanha É, tá lá em cima Pô, foi uma puta melhora Vigésimo é um bom O outro foi o 25º Tá bom, tá bom Isso aí Tem que ser muito rápido O dedinho aqui Eu vou jogar com... Vai revezar? Ó, rolou uma substituição aqui Substituição Agora vai Agora vai Agora vocês ganham, Thiago Agora vai Agora vocês ganham Era isso, opa Fala, rapaziada do chat É nois Só pra avisar com o que tá rolando Tava jogando eu, Neymar, Hayashi e Marquinhos Apesar dele tá com o nome Thiago É, verdade E agora É o Thiago que entrou Eles vão revezar um pouquinho agora Nessa primeira hora E depois eles vão jogar os três E daí eu e o Hayashi Vamos revezar aqui Isso Vai ser divertido A loucura Que vai rolar aqui Tá, calma aí Eu senti uma evolução do time Não, foi boa Foi boa Dava pra ter ganhado Só que os caras pegaram high ground ali Faltou cura Faltou muita cura pra gente A gente não tinha nada pra curar pra gente A gente não tinha bandagem Pois é Aprender com o mestre aqui, né? Todo mundo retornou? Muito rápido Dá dor de cabeça Dá dor de cabeça Dá dor de cabeça ver a gente jogar Caraca Fica assim Que isso Quatro lado pega, X pula, não é isso? Qual que corre? Tá bom Controle Aí moleque, tá no controlezinha Aqui vai ser complicado Aqui também Pô, é meio complicado mandar um abraço ali pra galera, né? É, o chat é muito rápido É, o chat é muito rápido É, mano, muito rápido Não consigo ler o nome ali Mas já tomei outra já, hein? A gente vai continuar na mesma estratégia Pula safe Essa foi boa, essa foi boa essa estratégia Foi boa, foi boa Isso aqui é meio ficar junto sempre Hum? Vamo lá Juntinho sempre, vai seguir os caras aí Vamo lá Pra galera do chat Thiago entrou Alanzinha Eu acho que tá ali escondido Escondidão Ok, vamo Toma, toma Vambora Tá curtindo o jogo, Neymar? Eu tô Sim, pra te jogar, né? Eu curto, eu curto Eu gosto Só preciso saber melhor o nome das armas, sabe? Pra saber qual É que tem muita arma, mano Tem bastante arma Tem bastante arma Tem que acostumar, né? Com tudo O ataque quando pega, ela já vai sozinha ou tem que colocar? Então, se você tiver com a arma na mão, vai Se for compatível, é claro É, se for compatível também Vai direto Doze, né? Doze é boa só pra... Acho que é, tá dando soco Vai perto É, mas quando cai rápido assim, né? É, sim, sim É, porque no jogo não compensa muito Tá, e aí? Vamo cair onde agora? Vambora Dá pra ir no mesmo lugar, dá pra mudar Não, vamo mudar, vamo mudar agora Vamo... Ih, aqui é loucura, né? Vem aqui, Thiago, hein? Vem aqui, Thiago, hein? Vem aqui, Thiago, hein? Vem aqui Ele foi pro lobby, junto comigo Vamo cair agora Como é que é? O tempo da missão tá acabando Vamo, vamo, vamo Aí ó Você Vamo cair aqui, ó 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 Olha só, polomínio, ali é loucura É loucura? É loucura Não, mas vamo na loucura Não, não, então vamo pra outro lugar Tem essas casinhas aqui, ó, embaixo Aí isso é ação de trem, normalmente eu saio vivo Então vamo, vai, pula, pula, pula Vamo, vai, pula A situação de trem é bom só para baixo né cadê o bagulho abaixo e vocês vão cair no trem na casa para trás para trás que tem uma casa aqui na direita aqui ó eu vou cair na casa cair na casa na casa na casa é e eu realmente tenho bastante muito aqui é que tem bastante e agora meu irmão caiu alguém aí só nós é uma coisa que nem viu que tá pegando porque você não é só que eu puxei um sniper aqui eu tô de pistola eu tô eu tô com um soco na mão só soco vem o blindado eu achei uma arma agora sim tem coisa para se curar pelo amor tem colete aqui eu não tô de colete mas eu tô sem arma aqui tem arma aqui vem nos ônibus aqui que tem arma né o relatório da situação é uma granada o ônibus do trem o ônibus do trem não é velho quase que o ônibus esse busão é fera novo busão pô peguei nada aqui ó aqui tem arma aqui Thiago pega aí Thiago oi o Rambo essa é a minha tá ligado o Rambo eita tá tomando já o Thiago aí ó chega aí chega aí tiro tiro ai ai esse aqui é uma 12 calma calma tem um cara aqui atrás tem um cara aqui do outro lado tem um do outro lado os outros do metrô ai cai calma aí que eu tô marcando deixei um bem meado lá cara tô dando a volta tô dando a volta deixa eu ver tem um aqui pertinho ó calma tá te rushando aí tá te rushando aí não tô vendo ainda um foi mas eu tô lesado pra caralho agora você dá tô me curando deixa eu tentar reviver o Neymar aqui calma tá me comendo morri acho que vai dar ai o carinha ali foi foi caraca nem vimos você tá vivo Alan tô mas os caras me cercaram aqui tô vendo tô vendo um cara ali calma calma eles estão tudo aqui atrás do trem velho tem 3 tem 3 ali junto Neymar ficam juntos aqui aqui na nossa frente 75 L é eu vi eu vi tem na podre sua esquerda tem um também oi e aí tem um bem meado aí oi tem um aqui ó embaixo do trem aqui ó deitar o cara tá lesado muito mano eu lesionei muito o cara tá eu também Tinha um que tava deitado Ah, vou cair É, morri Ah, já era também Caramba, os caras pegaram a gente de surpresa Não tinha mais cura Não tinha mais cura Pior que nessa eu tava de cura, não tava bem Tô bom, vamos, a gente é verdadeiro, não desiste nunca Vamos viciar nisso aqui É da hora, já vi tudo Quem que falou que vai viciar? Eu Começa a jogar, já era É, não para mais Vocês tem tempo de ficar jogando também? Claro que tem Tem bastante? Sair a gente não pode É verdade Só treino e descanso Então descanso pode ser um gamezinho também É, é, é Dá um relax Caraca, mano Muito rápido Ó, já tô procurando outro, hein Ó, vamos A gente pode tentar dar um passeio de helicóptero também É, o problema é achar um helicóptero, né? Tem uns spawns, Fih É que não é sempre que o helicóptero vai estar lá Tem no porto, tem um Tem, no porto, lá no fundo tem um Tá procurando, João? Tá, tá, tá Mas fica seguro no helicóptero? Não, depende Tem uma bazuca que trava E aí o cara pode atirar Só que você ouve o barulho O helicóptero começa a pitar Então dá tempo da gente pular Mas tem uma galera que adota a estratégia Pega o helicóptero, fica voando até o final E chega fácil lá na frente Se nosso objetivo é vencer É assim, eu não me importo do jeito que eu ganho O que me importa é a vitória, né? É, só matar o último tá bom A galera tá participando lá Tá, o chat não para O chat tá muito rápido É difícil ler Caramba Peguei uma armadura aqui Pera Ó, o avião tá ali pro lado direito Ali na fábrica tem helicóptero Que está um Ali também pode nascer Nas docas também Docas também pode Quer tentar ir na fábrica aqui, ó Tem no começo Pode ser Tem a represa lá em cima também, lá no final No fim, né? É que lá eu não sei se pode nascer helicóptero Lá eu não me lembro, mano Você que sabe Fábrica ou represa? Vamos represa, vamos represa Represa? Tá Qual é o lugar que cai? Mais gente Mais gente? É no estande de tiro ali no meio, eu acho Ali em Rivertão Rivertão é louco também Vamos cair do meu lado pra gente ficar juntos Senão... É, tem dois prédiosão ali Vambora Esse daqui a gente ganha, mano Vamos lá A gente vai cair? Pode Vamos lá Pode pular, né? Pode Vamos lá, do esquerdo aqui Vamos lá, do esquerdo, lado de cima Deixou Olha, tá, já tô vindo gente, hein? Tá vindo mais gente A gente tá lá já Desci Vou cair certo? Não tô vendo ninguém, mas... Eu buguei, eu buguei com o cara Eu tô bugando Não consigo andar, eu não consigo andar Eu tô preso, eu vou cair Ué, mas o cara tá aí? Eu travei junto com o cara numa porta Ninguém conseguiu andar Aí ele ficou travado Ele matou um soco? É, não, eu também dei soco nele Mas... Ah, então ele tá meadado Mas onde que é? Vindo na minha câmera Na... Na entrada da fábrica mesmo Vai embaixo Uhum, embaixo Caiu ele Ele na porta juntos A gente ficou preso um no outro Pode crer Nossa, peguei a boa knife Que isso, cara? Isso aqui é uma faca Que mata em um hit só Se eu acertar o cara... Aconselho a realocação Para a zona segura indicada Cadê você? Aquilo ali era um baú de... Um tesouro? É, tipo um baúzinho Tem uns itens melhores Tô vindo uns caras aqui, mano É, tem cara aí Tem cara aí O cara que me matou Tava embaixo, mano Tá aqui, ó Tá aí, tá aí, tá aí Derbei, derbei Boa, nego, moleque É isso! É, papai! É, papai! Já foi um! Já foi um! Tem mais? Tem mais aí? Não sei, pode vir! Depois de cinco, morte Eu ouvi uns tiros Pode vir que ele tá confiante agora Essa é a vitória Eu acho que era só esse cara aqui Esse pá, velho Eu não vi o nick do cara que me matou Eu não sei se era esse Saiu pegando tudo do chão, velho Preciso de cura, hein? Se tiver uma curinha aí Tem cura aqui, tem aqui comigo Pega aqui Acabei de pegar aqui Mas se der pra ganhar, hein? Eu vou trocar Eu vou ficar aqui de técnico, mano Troca a arma no triângulo Ah, ele tá no controle, né? Putz Putz Não, vai dar bom, vai dar bom Ah, eu fiquei com a faca, mano Eu queria shot, velho A gente tá dentro do circo? Ou você usa a faca ou você usa uma outra arma? É, você pode... É, então a faca fica no lugar de uma arma, né? Essa MX-9 é legal? Peguei a KN57 Olha, esse daí é o lance do foguete aí Esse é o carro Derruba o helicóptero Esse daí é o helicóptero Eu vou pegar ele, eu vou derrubar um Derruba o helicóptero, o carro também, ele vai atrás É isso Derruba tudo, já derrubei um mesmo Tem coletinho ali Tem o lixeiro aqui, o cara pega tudo Tem coletinho ali Tem coletinho ali, ó Coletinho ali Ali atrás? É Esse mira, franco, atirador Essa mira, franco, atirador é legal, hein? Não dá, né? Vamos tentar ir do outro lado ali pra lutar lá Vocês não querem levar essa bazuca, não? Ai Ah, eu não consigo, eu teria que dropar uma água É, então Dropar uma água é ruim Deixa com o Thiago É você, você não quer levar a bazuca com o cara, não Não quero não Você nem de água Hã? Deixa a bazuca com o Thiago Vem, Thiago, vem, Thiago Vem, Thiago, vem Vem, Thiago, vem Aqui, aqui, ó Vem aqui Cheguei É mal com que a bazuca comigo, sacanagem Porque eu tô fera Cadê a bazuca? Tá aí, tá aí Se aparecer o helicóptero Não, 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 você dá bazuca, ó Como é que... Cuidado, aqui Cuidado, aqui Tem um milenço pra mim, não Foguete Essa é a munição Tabe? Ali em cima, olha em cima Aqui, ó Ai, toma Pô, sacanagem Mas leva a bazuca aí, tu vai matar todo mundo, moleca, ó Tem a munição aí Pegue esses foguetes ali Tô citando o carro Só cuidaram com a bazuca aí, Thiago Não, não, não Não é carro não Não, não é carro não Oi Ô Não é carro, mas é gente. Tem tiro? Tem. É, os caras tão chegando aí. Eita, mandaram calma, calma. Esses caras tão no N.O. Eles tão vindo rushar, eles tão rushando aqui. Olha aí, tão lá em cima, tão lá em cima. Em cima? Calma. Não consigo sair daqui, né? É N.O. 300. Nossa, derrubou o N.O. 300. É, os caras tão granadando louco. Vai salvar ele lá, Thiago. Tenta salvar ele lá. Não, se passar aqui ele morre. Pô, tem que me salvar primeiro. Se passar aqui você morre. Não, calma, calma, calma. Tô fazendo um negocinho aqui. Ele tá dando a volta, ele tá dando a volta. A gente dá pra levantar o Neymar, mano, por trás. Dá, 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 dá. Dá pra sair, tá? Acho que dá pra sair por aqui. Morrei, morrei, morrei. Ele foi o viado que me matou. Porra, porra. Que raiva. Cadê? Fica comigo, fica comigo aqui, Thiago. Onde você tá? Volta, volta, volta. Não! É que eu não sei se os caras desceram, Thiago. Pior que eu não vi também, não deu pra ver não. Opa, opa, tiraram em nós. Não sei da onde. Porra, eu tava bem agora, cheio de kit. Vou botar na tela do Thiago. Ah lá, ele lá, tá lá. Vai, Thiago. Lá onde ele matou o Ney lá. 240. Aí, Thiago, aí. Passou. Ate bala aí, Thiago. Aí, Thiago. Morra, morra, Thiago. Ai. Eu caí, eu caí. Ele mandou a granada. Salva ele aqui atrás, Thiago. Mas como é que salva o cara? Atrás do quadrado. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tem que salvar o primeiro. Quase matou o cara, quase matou o cara. Porra, Marquinhos. Aí, eu matei um, hein. Pô, ia matar um agora, pô. Fui salvar. Pior que você quase matou o cara, meu. Se ele tivesse 100 coletes, você matava, meu. Caraca, quase, velho. Tá muito nervoso, hein. Tem que atirar, se dá pra passar de correr, rapaz. Jesus amado. Calou, hein. Ah, mãe. Como é que sai de mim, cara? O cara sempre acha que tô dormindo aqui, ó. Olha lá, moleque. Os caras pegaram a gente surpresa, né? Dá gol, hein. Mano, eu tô muito triste com o que aconteceu com a minha pessoa, velho. Que você não viu a minha câmera. Ah, nossa, a morte, né? Mano, eu travei na porra pro cara. Pô, eu tô metido, não sei nem da onde. Esse cara tava na montanha, mano. É, mano. Esse cara, porra. Sacanagem. Tem que testar, né? Tá. Ô, Juiz, isso aqui dá pra tomar? Dá, né? Olha aqui. Rapaziada, a coisa tá feia, hein. A gente tá tentando, a gente tá tentando. Uma a gente ganha. Eu espero. Vamos onde agora? Deixa eu ver. Cai no trem de novo ou não? Porque deu bom. É, lá não é ruim. Eu gosto lá também. Eu não gosto lá. Então vamos lá, vamos lá. Só que eu fui perdo de... Tenta cair todo mundo na casa. É. A gente tá junto. No trem lá, né? É. Estação de trem. Achei de fome, hein? Pula, Thiago. Pula, pula. Já? Já? Vamos pular da porta. Pula. Pula. Vai de traíra, cara. Eu ia morrer rápido. Imagina, ele já tá longe. Pode pular, cara. Pode pular, pode pular. Pode pular. Pode pular. Ai, ai. Vamos lá na casa, vai na casa. Prometo bater mais um agora, hein. O que eu matei? Um na outra, filho. Tá louco? Agora vai matar cinco. Vambora. Caraca, meu sonho. Mano, entra dentro. O que tá? Mano, eu tô no telhado aqui. Só quero uma arma. Tem arma sobrando aqui, mano. Matar cinco numa live ainda daí, imagina? Ia ficar como? Nossa senhora, imagina. Você tem arma já, Thiago, ou não? Não. Duvido de ter arma. Vamos junto. Quando for pros trens, vamos junto, mano. Pra gente não cair de surpresa. Mano, é mão dada, é mão dada. Aqui, ó. Terma aqui, ó. É isso. Vou mandar de mão dada. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Mano, ixi, eu tava tomando, João. Opa, peguei um sensor aqui. Quer um trauma ou Rache? Você tá sobrando aí? Tô atrás do meu escudo. Pô, eu peguei um dardo aqui, ó. Dá pra eu jogar e os caras aparecem no mapa, se tiver gente. Não tem ninguém. Esse dardo é bom pra caçamba, mano. Acho que a gente tá sozinho aqui. Tô atrás do Thiago. Claro, pô. Se o cara atirar, tu... Não, não tem colete, não. Pera aí. Moleque, puxei uma doze aqui. Essa é uma doze, é uma doze. Fui eu, fui eu pra ter ela testado. Ah, tá de boa, de boa, de boa. Só pra testar, foi mal, foi mal. Não, relaxe, relaxe. Nossa, uma pistola que tem aqui, velho. Do James Bond, mano. Ah, essa aí é full attachment. Essa pistola é boa afinal, mano? Não é muito, não. É melhor você pegar ela, desmontar os attachment tudo e botar no parma. Cargibus doze eu não quero. Opa. Opa, fui eu, tava testando também. Esqueci de avisar. É isso aí. Comunicação, né? Ela tá faltando aqui. Acho que essa aqui é a partida, hein? Eu não sei nem se isso. Isso aqui é um carrinho. Dá pra você pegar ele... Eu acho que ele ia deitar dentro de um trem aqui. E controlar ele, tá ligado? Só que ele não atira, não faz nada. É só pra você escanear. Ó, tem mochila aqui. Alguém tá faltando mochila aí? Eu! O que é isso? O que é isso? O que é esse carrinho aqui? Então, você pode pegar ele e aí você controla. Aí é pra você escanear a área, pra você ver se tem inimigo. Ah, já não sei jogar. Só que ele não atira. Vou controlar o carrinho ainda. Vambora. Todo mundo de boa? Todo mundo com loot. Vambora, tô sem nada. Colapso do círculo iminente. Ó, tem um colete dois sobrando aqui, ó. No fundo. Colete dois e um colete um. Ih, caramba. Tinha uma sniper da boa aqui. Nossa, eu tô sem mochila. Agora que eu vi. É, tinha uma ali no trem, mano. Em qual? Você vai me perguntar? Eu não vou saber te responder, mas... Te digo que havia ali. Que círculo é esse? Que círculo é esse branco? Vai pegar o drop aqui? Qual símbolo? No mapa aí. Ah, é que ele marcou. Ele usou um dardo pra... É que se aparecer inimigo dentro, ele mostra pra gente. É, olha o hack o bagulho. Ó, caraca. Caraca, eu queria muita mochila. Aperta que o dardo é muito bom, mano. Quem que explodiu aí? É o dardo, é o dardo. E esse negócio aqui, ó. Barricada. Barricada? Ah, é um bagulho que você pode botar no chão. Não, tio, vou matar esse cara aqui, ó. Daí você fica com uma barreira na tua frente. Você consegue usar. Você seleciona ele e aperta aí que você usa. Tipo, o que você quiser aí. Bom, eu estou... Bom, tamo bem, tamo bem nessa aqui. Eu só preciso da mochila. Ó, tem mochila aqui. Mochila aqui, Ryan. Onde, onde, onde? De onde eu tô? Exatamente. Em cima? Aham, em cima do trem. Boa, boa. Tem mira. Pegador estendido rápido. Tem a mochila aqui também. Bom, fechou. Então eu nasci, qual que é o plano? Essa arma aqui, GKS, é boa? Descondei. Ah, não. É de bom. E aí, pai, vamos esconder agora? Ó, tá vindo um airdrop aí, ó. Ó, John, John. Você, tá vindo? Tem um caminhão aqui, moleque. Vou chegar de caminhão e vou no airdrop. Partiu, vambora. Mano, tem como botar o airdrop na caçamba do caminhão. Só que é difícil. Ai, acho que fica tranquilo, meu querido. Missão nada é missão cumprida. Aí, mano. Ó, lá, tá vindo, tá vindo ali o avião ali, ó. Me chama de doutor, hein. Ele vai dropar aqui, eu que pedi, mano. Vai dropar agora essa budega aí. Só pular. É o Neymar. Tô chegando, tô chegando, tô chegando com os refri. Vem pro pai, vem pro pai. Só pular, só pular. Pula aí, pula aí, pula aí. Já dropou, será? Não, não, ainda não. Acho que vai dropar aqui pro final, mano. Pior que eu não tenho um ângulo, hein. Não tô enxergando. Eu tô vendo, não. A gente veio aqui. Tá vendo? Tá. Vamo embora. Droppou? Droppou, droppou aqui no N. 3-4-0, 3-4-5, por aí. Avisa quando eu estiver embaixo dele aí, que eu não... Tá, a gente tá quase já. Agora eu tô rindo de cara falando aqui. N15, não sei o que lá. Vá que eu ouvi o balão. Então vamo quase, vai pra esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda? É que eu ia só... Isso agora é só... É aqui, é aqui. É aqui, é aqui. Para nas casas ali, ó. Para nas casas ali, ó. Ô, tô tonto. Vé, já tá quase aqui. Pô, mas cuidado é que ele pode cair na nossa cabeça. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não enxergo. Quase. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Não enxergo, véi. Foi quase, foi quase. Caralho, passarama. Não colei tão 3, ai, ai, ai. Eu não sei quem foi. É, imagina mesmo. É só que era a mira. Ô, helicóptero. Ficou, ficou o 2 aí. Ô, helicóptero ali, ô, helicóptero ali. Mete bola, mete bola. Tá fumassando. Ah lá. Não, a bagulha foi na outra que eu morri, cara. Ô, tô atirando em nós, só atirando em nós, só atirando em nós. Não sei da onde. É do helicóptero, é do helicóptero mesmo. É? É. Bom. Ó, já foi. Alguém tem muita bala de 7.62 sobrando? Eu tenho, que não tô usando. Pode dropar um pouquinho? 150 aqui, ó. Ah, então, tranquilo. Dropei aqui. A gente tá dentro dessa casa aqui, tá? Ó o bala, vamos dar uma olhada. Tá indo na casa aí? Pô, essa aqui tá promissora, hein? Vambora. Essa arma aqui parece ser boa, hein? Vou pegar ela. Ó, pega as bandagens aí que a gente tava... Tava em falta da última partida lá na primeira. Pegar o metralhador com o Tulu, com os dois. O Reacha, é sniper que você pegou, tá com mira? Tá. Ah, tá. Só pra saber. Pegar essa barricada aí, vamos ver qual era dela. 36 viva, hein, clã? Só vamo. É da nóis, é da nóis. Ó, um trauma kit aqui, alguém quer levar? É bom usar já, quem não tiver. É, alguém, algum de vocês tá com 150 de vida? Ou não? Acho que o Ney e o Thiago estão. Vem aqui em cima aqui, ó. Usa isso aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, onde eu estou. Calma aí. Eu não sei nem chegar onde eu estou. Atenção. É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura. Usa aqui, Neymar. Esse bagulho aqui, ó. Isso aqui? Não, o Neymar pegou aqui. Ah, você tá comigo. Usa aí, usa aí. Usa agora. Selecione ele aí. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui é o que... Mede aqui. Trauma kit, trauma kit. Aí, é esse mesmo. Se bem que acho que o Neymar pegou. Foi mal, foi mal. Eu já te devolvo aí. Ó, aqui tem coisa para se curar, se quiser. Aqui, ó. Eu peguei tudo. Disfarça aí. Ignore o que eu falei. Pode ser a mão também. É... Tem outras casinhas aqui em volta. Se quiser dar mais uma luteada. 7,62. A gente tá dentro do círculo. Não? Que isso? Ah, eu tenho outro daquele sensor lá, mano. Dá para usar mais para o final. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. E eu tenho o carrinho também. Esse carrinho é bom, hein? Eu vou pegar o caminhão aqui. Pô, sabe o que dá para fazer? Dá para botar o sensor no carrinho. E aí, eu vou andando com o carrinho. E vou escaneando a área, tá ligado? Tô ligado. Calma, a gente vai ficar aqui. A gente vai dar um rolê. Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Calma aí, tá sem pressa, porra, velho! Como é que sobe? Não tá subindo. Vai lá pra frente. É, tô indo numa região mais... Caramba, hein, velho. Meu Deus, Alvo. Você tá muito doido. Você tá muito doido! Calma, mano! Ô, tá com problema esse caminhão aí. O caminhão tá agressivo. Cara, o cara tá agressivo. Cara quer me matar mesmo. Bagulho, tô falando. O Freire tá zoado. Tem que trocar a pastilha aqui. Tá, mas você sabe quando você tá indo? Então. Não, né? Entendi. Vamos parar aqui, ó. Tem umas casinhas aqui, né? Parei aqui na mansão, meu. Tem arma... Você achou um sniper aí, não vou mentir que eu aceito, viu? Qual é o nome da sniper? Vixe, hein? Tem umas três. É, nome exatamente específico, eu não vou me recordar. Vai saber se eu já passei por alguma e peguei. Ó, mais um trauma kit aqui. Alguém quer levar? Alguém consegue? Quer usar? Dá pro Thiago usar. Ah, é, Thiago. Usa aqui, ó. Pega aqui dentro, ó. E usa esse bagulho. É uma kit. Entrega de suprimentos a caminho. Ó, ó o drop chegando. Vai querer ir de novo, né? Óbvio. Ah, vocês que mandam. Já tô lá embaixo, diabo. Só vamos. Bora pro caminhão. Vambora, vambora, vambora. Já caiu, já. Dirige aí, né, Martins? Não, não. Eu sou o cara do tiro. Ah, tranquilo, então. Eu sou o dois. Eu sou o dois. Eu sou o kamikaze. Bora, bora. Cadê? Caiu ali? É, ali no Niori, ó. Já vi, já vi, já vi, já vi. Esse caminhão aqui tá fraco, né? Tá sumindo o morro, não, mano. Poxa, já caiu, né? Não sei se tá atrás da casa. Ah, já vi, já vi. Ei, caralho, caiu do caminhão. Não, quem que mandou smoke? Quem mandou smoke também caiu do caminhão. Foi ou não? Tem smoke ali, tem cara ali. Tem cara ali, tá smokado, mano. Ali onde? No drop, no drop. No, no, no. Tá smokado. No, no, no. Na verdade, na verdade. Vamos pegar os caras daqui. Olha os caras aí, 330. Tomou um, tomou dois. Não vejo ainda. Atrás do muro 330. Atrás do muro 330. Tem sniper, tem sniper. Não sei aonde. Tem sniper, tem sniper. Ah, tem lá em cima do morro lá, ó. Tem. Mano, eu acho que a gente devia deixar esses caras, velho. A gente não tem nada bom. É, vamos sair fora, vamos sair fora. É uma treta meio... É. A gente pode pegar o caminhão e vazar. Tá ali no... É isso, é isso. Mete o pé. Corre! Só correr, meu irmão. É o famoso corre. Só vai, só vai, só vai. Vambora. Ai! Que isso, cara. O mundo é dos espertos, né, mano? Vambora. Ó, já tá quase fechando. A gente pode ir onde fecha e já se posicionar. Atenção. Puta, mano. Fechou lá do outro lado. É lá onde a gente tava, inclusive. Tá, qual que é o plano? Vamos chegar por trás, sei lá? É, a gente pode ir por baixo. Vai comendo a safe. Então toma um tiro. Vai comendo a safe aqui, ó. Mano, dando tiro na gente. Dano, não? Dano, não sei. É, eu vou por baixo aqui, mano. É, acho que é melhor. É mais negócio. Mas agora vai vir todo mundo, né? Querendo vir pra cá, por cima. É, a gente pode largar o caminhão meio louco. Ó, o cara aqui no nosso lado. Vamos ver. Derrubei um, derrubei os dois. Matei os dois. Boa, monstro. Um não tem. Caralho, que susto. Moleque, eu tomei um susto. Ó, tem uma sniper aqui, ó. Cadê, cadê? Qual, qual, qual? A Falad, a Falad. É isso, é isso. Não, é, ô, clã. Deixa essa Falad empurrar aqui. Eu me assustei com ele gritando. Ele parou o carro, saiu do carro e matou os dois. Não, foi isso que foi? Aham. Ele falou o cara aqui, morreu um, morreu dois. Tá, beleza. E aí, sobrou alguma coisa aí pra nós? Então, sobrou. Tem muita coisa aqui na real. Tem bastante loot aí. Bom, mas eu não consigo ver nada. Mochila. Tinha um trauma aqui de sobrando não, né? Os caras me machucaram. Não, não, não. Porra. Que triste. Eles estavam atrás da árvore. Para aí. Atrás da árvore, mano. Acho que os caras até, eles ficaram meio perdidos com o nosso caminhão chegando aí. Os caras ficaram olhando pra agir. Opa, tomei bala, tomei bala. 160, 150. Vou cair. Aonde? 160? 160, atrás do moro. Morro. Nossa, eles machucaram muito. O cara tá colete 3. Colete 3. Ele corre. Não tem aqui na casa, não tem não? Nossa, misturaram. Misturaram. Não sei. Tô tomando de... Tô tomando da casa. Tem na casa. Segundo andar dessa casa, Neymar. Segundo andar. Segundo andar. Na janela. Vai me matar. Nossa, tacou pouco. Caralho, o cara tá anteirando... Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Tem cara que não morra ainda, hein? Bota a vida aí, Thiago. Ah? Bota a vida. É, não sei como eu coloco. Tô procurando. Ai, tô tomando tiro de sniper. Segura o... Acho que é o L1, Thiago. O cara tá no morro. Deu no morro. Do S. Morro do 95, 110. Tão correndo. Tem mais um. Vamos ter que correr. Vamos ter que correr. Corre, corre, corre. O gas, 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 gas. E corre, corre. Pula a janela, pula a janela. Pula a janela e corre. Nossa. Ó o cara aqui. Tá mirando a gente. Tô cutigando, tô cutigando. Hum, derrubaram o Thiago. Agora o cara tá colete 3, mano. Ah, caí também. O cara tá de colete 3. Cadê? Eu vou matar ele. Vou acabar com a vida dele. Sai nessa árvore aí. Ali, ali. É, GG. O cara colete 3 é forte demais, mano. Cê é louco. Ó, mas já foi nossa melhor partida. Oitavo, oitavo. Oitavo. Caramba. Por quê? Oitavo. Quer jogar aqui? Não, joga. Misericórdia. Tô perdido, cara. Tava ali no meio da confundação. Tava ali no celular, mano. Tá aí, mano. Sentar em cima. Misericórdia. Nervosismo. Tava ali no controle agora. Vai no controle? Vai no controle? Vai no controle? Ixi. Isso aqui? Salve, salve, rapaziada. É nóis. Bom dia da palminha? Vamos juntos. Uma baixa. Boa. Ainda não consigo procurar aqui. Acho que alguém não voltou. O meu que tá voltando. Tá voltando? Pode crer. Aí, agora dá. Vai. E como eu tô fazendo isso? A galera do chat tá em peso ali, ó. Pois é. O chat não para, viu? A loucura. Não sei nem quantas pessoas estão assistindo, mas... Ah, e são várias línguas ainda por cima, né? É, então, não, tem um... Tem um. A maioria é BR, mas... Português é a maioria, pois é. Tem a galera querendo francês ali, ó. Rapaz, eu tô esse dia todo na Fran, não aprendi nada ainda. Eu aprendi. É, o Alan já tá mandando um francês absurdo. Je ne parlez pas français. É, na Alan. Vou falar em inglês? Não faço a menor ideia. Salve a todos os francês que estão com nós, très bien. Não, não, é... Não, não, não. Je ne parlez pas français. Pardon, pardon. Quem que é? O Marquinhos mandando francês? É o Marquinhos. Dá um salve pros franceses aí que estão acompanhando. O pessoal tá falando, tem 65 mil pessoas assistindo, mano. Que isso? Quanto? 65 mil. Será que sobe isso daí ou não? Será que sim, né? Vamos ver. Pra galera dar uma moral pra nós. Escolhe aí, escolhe aí onde a gente vai cair. Vai, Ash, dá calma aí. Caralho. Agora o Marquinhos entrou de novo, hein, clã. Era o Thiago. Agora o Marquinhos colou. Fizemos a troca. Qual é dessa turbina aqui? Dessa turbina. Turbina é bem grande. É meio vazio aí, geralmente. É vazio? Então não vamos não. Então não vamos não. Lá embaixo na turbina, ó. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vou cair safe. Pode pular, pode pular já. Ui. Aí olha, vou pra baixo. Depois vai direto no lugar. É, olha, ó. Até 70 metros mais ou menos você olha pra baixo e depois olha pra frente. Daí você vai bem longe. Eles vão cair onde ali? Qual o hangar? Eu vou cair no primeiro hangar, não sei o número. Se é um ou se é o dois. Esse isoladão aqui? Esse primeiro? Eu vou cair no primeiro. É o... Tem um número, né? Só pra eu não tô vendo. Tem gente, tem gente no... Pô, os caras já caíram, velho. Não, então eu vou no isoladão com você no três aí, mano. É, eu tô nesse. Pô, tá aberto aqui? Não sei se aqui já é aberto ou se não é... Acho que é aberto, porque é mó portão. Mó portão. Tem negro no hangar dois ali. Hangar dois, tá. Fui eu, fui eu, testando aqui. É, no hangar do nosso lado tinha... Fui eu, fui eu que eu tirei aqui agora. No hangar do nosso lado tinha muita gente. Aqui pode nascer helicóptero. Vou ver se é direito onde é o spawn. O que é isso aqui? Nossa, arma é horrível. Não, volta. Colapso potencial detectado. Aconselho a realocação para a zona segura indicada. Eu tô aqui, ó. Tô cigarro solto. Ó, tem um monte de carro. Eu não tenho nada, viu? Pra falar em real, eu tô... Eu também não tenho nada, velho. Tô fraco. Ó, tem uma arma aqui, tem uma ECR aqui. Ela é boa, você viu? É, não tem helicóptero aqui, não, hein? Não, é aqui, não. Opa, tira. Ah, o neve. Não, eu tô só... Não, eu tô testadinha. Tá fraco. Pô, os caras vão vir pra... Mano, eu tô marcando aqui o 2. Vamos nós pra cima deles, pô. Vamos embora. Eu vou morrer, né? É, vamos... Vamos junto, vamos junto. Essa RAM parte é o quê? É assalt. É boa, eu tô com ela. Ela é fortinha, só que ela tem bastante recoil. Então, não vou pra não. Qual golpão a gente entra? 1, 2. Tô no 1 aqui, ó. Ah, então, vou abrir a porta aqui. Vamos, clã! Invadir. Tô contigo. Tá aberto, é, tá aberto. O cara passar daqui. Passar, passar... Ah, fundo, fundo, fundo. Lá pro Helio 94, 95. Ah, tô vendo, tô vendo. Lá na direita, lá do direito. Lá do direito. Isso, isso. Já tô aqui, ó, já. Não vi, não tô vendo. Já tô bem na frente aqui. Eu também, tô bem. Acho que ele entrou na casinha embaixo aí, mano. Ou ele saiu do galpão. Mano, eu tenho o dardo. Boa, manda, manda. Só mandar. Aqui, na minha frente. Tomei. Era o único, hein? É o único, ó o dardo. Nossa, que susto, velho. Agora eu vou ficar, acho que eu vou ficar sem cura. Ah, não, ele tem aqui. Colete, mira. Eu preciso de mira. Eu tô sem também. Acho que eu preciso de uma aqui presta, né, verdade? Tinha mais gente pra cá? Colapso do círculo iminente. Vão propagar segura. Eu acho, eu acho que caiu mais gente aqui sim. Mas talvez eles estejam no outro galpão ali no 2. É, eu acho que... É, eu vi gente caindo no 1 ali. Ou 2, sei lá que número que é. 2. É o 2, é o 2. É o 1, acho que é esse que a gente tá. É o 1, é o 1 que a gente tá. É o 1 que a gente tá. Ó, tem outra bazuca aqui, se alguém quiser. Eu entrei no 1, hein. Nem avisei. Você foi? Eu fui maluco, mas não tô vendo ninguém, não. Eu tô com o maluco aqui. Colete 1 aqui, hein. Quem quiser. Eu acho que eu preciso ainda. Ali dentro, hein, mano. Coletão. Esse carrinho aí. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar também. Ah, eu já passei a mão no carrinho, mano. Tô vendo ninguém, velho. Tem mochila aqui, tem mochila aí, todo mundo? Onde tá, Liff? Acho que eles caíram aqui no charo rapidão e vazaram. Entrega de suprimentos a caminho. Entrega de suprimentos a caminho. Um dropezinho. Um dropezinho. Os caras sumiram, porque... Os caras vazaram. Ah, meteram o pé, meteram o pé. Os caras viram que era nóis. É, provavelmente foi isso mesmo, viu? Ah, é. Pô, se alguém tiver uma mira de sniper... Eu peguei uma aqui agora. Pô, acho que mandaram um dardo aqui, ó, Alan. Agora? Aham. Ah lá, ó. Gente do nosso dardo, tá vendo lá no mapa? E mandaram aqui na gente. Vamos lá matar os caras, vamos lá matar os caras. Eu tô com você aqui, ó. Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Só cuidado, que eles meio que sabem que a gente tá por aqui, porque eles também mandaram o sensor lá. O cara tava no meu dardo? É, ele apareceu no seu dardo, mas acho que eles vão vir pra cá, porque eles mandaram o dardo do meu lado. Ó, mira franco atirador. Putz, querendo. Ali, ali, ali. Onde, 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 onde? Aqui na porta. Tá lesado, tá lesado, são dois. Ele saiu? 150, tão fora. Eles só não entraram, eles nem saíram. 150, nessa porta aqui, cuidado aí. Quer Hayashi? Quero. Tá com você? Tá aqui, ó. Deixa eu dropar, onde eu dropo, eu dropo. Deixa eu dropei. Valeu, valeu. O que que é esse negócio na porta aí? É uma mina, não explode pra você, não. Tá lá no fundo, lá no fundo. É, ali, ali, ali. Deram a volta, aqui entraram. Quase morto, quase morto, quase morto. Tomou muito. Ele saiu de novo? Saiu de novo, saiu de novo. Eu vou na porta do fundo aqui. Cuidado aí, cuidado. Regra aí. Eu sou isca. Tá ali dentro, 240, dentro do tubo. Eu sou isca. Tá do meu lado aqui, derrubei. Derrubei um aqui fora. Tem um dentro do tubo, vermelho. Morto, morto, acabou. Acabou, acabou, acabou. Alguém salvou nós aí. Vou te salvar, molecão. Eu sou isca, eu preciso isso. Pede desculpa. Passa aí. Boa, boa. Eu não consigo ver o drop dos... Onde que aparece o drop dos caras? Aqui no canto direito, é isso? Como assim o drop dos... Você tem que abrir a bag dele aqui, ó. Você aperta a F na mala dos caras? Aí aparece em cima. Daí é lá em cima. É que você andou, provavelmente. Ah... Primeiro é 3x, meu querer. O que você quer aí? 5x5. Não, pode pegar. Acho que acabou, né? Acabou. Eu nem sei que ele presta pra mim, que ele presta aqui. Você falou que o helicóptero não tava ali, né? Aí é tenso. Mas acho que acabou o loot aqui. Mas vambora. A gente tá dentro ainda, mas... É, vamos pro lugar. Gostei da movimentação da equipe, hein? Muito bom, muito bom. Eu só vou testar aqui o helicóptero. É esperado um maior colapso. Vão pra zona segura indicada. Ó, 28 só, hein? Tamo dentro da próxima área já. Vai. Presta atenção aí. Tá aí! Caraca, saí voando com o carro, mano. Ó, alguém tá sem colete. Tem um aqui. Colete 1. Ó, Marquinhos tá sem aqui, ó. Você tá sem. Essa bala de 3-3-3-8 é o quê? Bala de sniper, se eu não me engano. É sniper, é. Eu vou pegar, eu tô louco pra achar um sniper. Eu vou dar uma luteada aqui em cima, que tem uns lugares que ninguém vê, né? Ah, eu tô aqui, ó. Solto. Se eu morrer, eu vou ficar bem chateado. Essa é a BR-2-2-3. Ela é burst. Tiro enrajado. Tem um colete aqui, se alguém quiser. É o 2 ou 1? É o 2 ou 1? Infelizmente. É, esse daqui é 1. Ó, tem uma... Tem 24 vivos, mano. É, então. Tamo bem. Tamo bem, tamo com vida, tamo... Tamo bastante vida também. Tamo na safe, mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais. Melhor vez é melhor. Então tá meio separado, tem que ir. Tô indo pra junto com o Neymar. Alguém tá faltando mochila, Neymar? Acho que não, acho que não. Quer se juntar comigo, Marquinhos? Tá ficando louco? É? Só com os caras, mano. Eu tô... Não, os caras tavam indo pra acertar. Tô indo, tô indo encontrar vocês aqui. Tá vindo, tá vindo. Vai passar em cima da gente aqui. Tá vendo? Mas é avião de drop ou... É de drop, drop. Pô, tô solo aqui, mano. Um helicóptero vindo também. Na nossa frente aqui, ó. Como é que eu tô chegando, velho? Tô meio longe. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pra meter bala ou não? Ah, eu já sei. Tá metendo. Ih, caiu, caiu. Quase. Caiu não? Não, dei muita bala, velho. Mas não caiu. Ih, o drop vai cair aqui perto da gente. Tá voltando. Peraí o helicóptero. O helicóptero desceu? Não, tá lá em 120. Não, tá 120. Tá bem longe. Caralho, dei muita bala, velho. Cê é louco. Ah, dá pra derrubar, hein, se ele tá fumando ali. Cadê ele? Eu acho que eles vão descer lá no fundo, mano. Eles vão vir pra cima da gente aqui. Ó, tão vindo. 60... Não, eles tão indo pra... Nossa, tão indo mais pra longe ainda. Meu Deus do céu. Eles tão subindo, morro? Tão, tão. NL, ó. Ah, não. É que lá é seixo, né? Ah, não, não. Tão descendo agora. Não sei se vocês vão descer. É, lá é muito longe pra acertar, mano. Olha, eles tão fazendo graça ali, hein, mano. Então, desceram, desceram, desceram. É, desceram. Nossa, mano. Não vou acertar nunca. Pois é. É, mas tem que ficar esperto com esses caras, né? Pior que eles tão nem da seio também. É, agora que a gente atirou também, pode vir o negro de outro lado. É, o drop tava pra cima. Subiu de novo no helicóptero. Caraca, os caras querem cair, meu. Agora que eu tô com pouca bala, mano, pra ficar dando rajadão lá. É, então. Caiu atrás daí, tá? Ah! Caiu o helicóptero, os caras pularam? Eu acho que explodiu. Eu acho que eles se jogaram. Como é que voa assim? Precisa do gancho. Tem que ter um item. Tem um ganchão. Ah, olha de irado esse negócio de gancho aí. Olha, eles devem estar por aqui. Eles tão por aí, eles tão por aí. Será que eles entraram no galpão aqui embaixo? Já? Deu tempo não. É que eu não vi onde explodiu o helicóptero. E ninguém morreu, né? Eu vou olhar aqui, tá? É, o helicóptero tá aqui do nosso lado aqui, ó. Explodido. Ah, é verdade. Traz a pedra? Será não, né? Eles devem estar aqui dentro, cara. Só pode. Ninguém tem dardo, né, não? Não. Eu tô aqui embaixo. Ah, dá pra ver lá dentro daqui de cima. Quer que eu entre? Eu tô aqui embaixo, não tem ninguém, não. A Marquinha tá ali. Ué, onde esses caras foram? É, acho que eles tão aqui embaixo, mano, na ponte aqui, ó, não? Será? Eles não morreram, não, né, mano? Porque não apareceu nada no killfield. Eu não prestei atenção no killfield, mano. Nem eu. Eu também não prestei, não. Será que eles morreram? É, só pode. Eu não sei se tem corpo ali. Não parece ter corpo no helicóptero, não. Já que eu não tenho vira-longa, mano, então eu não consigo ver nada, vira aí. A outra é drop. Tô tentando marcar os caras aqui. Dropou em nós aqui, ó. Vai cair bem em cima da gente. No meio dos dois galpões, eu acho. Tô juntando aí. Dropou onde? No meio dos galpões aqui, eu acho que vai cair. Ou vai cair no telhado do galpão dois. Será que vai cair no telhado? Acho que vai. Ah, não, vai cair pra trás, se pá. Não, tá com 14, hein? Essa daqui é a do... Ui, que merda. Acho que vai... Caiu em cima? Vai cair pra todos. Cara, eu acho que o que você fez ali. Ele não ganchou no telhado, eu entrei pela janela. Tem que improvisar, né, mano? Trunk, eu não sei se ele caiu em cima ou se caiu atrás. Ah, não, tá aqui atrás. Tem que ter de bom aí. Ó, tem trauma kit aí. Vou pegar um, hein. E essa... Tem uma arma. Essa arma aí acho que vem com full attack, meu mano. Se quiser pegar... Eu já tenho, já. Tô usando trauma kit aqui. 14 vivos. Pô, essa aqui dá pra... Essa. Ela não veio full attack, meu Deus. Pô, roubaram minha arma, mano. Não roubaram não, tá tranquilo. Tem umas casinhas aqui também, acho que a gente não rolhou. Eu queria um coletezinho melhor, não tinha colete. A gente, o Círculo tá ajudando a gente também. Tá, tá, tá. Tá ajudando, tá ajudando. Ah, mas tem que contar com a sorte de vez em quando, né? É lógico. Por favor. Nós... Safe tem que ajudar também. Pô, eu só dei azar, cara. Ó, tem um carrinho aí. Guarda esse carrinho aí. Tem uma LMG aqui, ó. Deve tá cheia de attachment também, essa aqui. Tem umas barricadas. Tem bastante bandagem. Essa é boa, essa de tampa aí? Ela tá fechando, hein? Ela é forte. Mas ela também quica bastante. Ah, tem cara aqui! Cara aqui dentro, cara aqui dentro, cara aqui dentro dessa casa. Calma, 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 calma. Fugando. Mano, do nada, velho. No fundo, no fundo, no fundo. Na sua frente, ó. Na sua frente. Tá do lado de fora, eu acho. Aí, pra esquerda. Morto, morto. Tava solo, velho. O cara, mano. Caralho. Ô, tomei um su... Salve, salve, Marquinha. Ah, vale. É o silencio, é o silencio, é o silencio. O Uffi! É o Vida! Aí, mano, deu o sentido dele, mano. Deve ter ajudado aí. Ajudou, ajudou sim, mano. Cara, tô tomando de fora ali agora. Tiraram em você? Não sei se foi o vidro... Mano, acho que em cima era montanha, hein? 15 e 30 ali, eu acho. Tá, putinhando a cara. Tem mira longa aí? Eu não. Sobrando não. Não, né? Tem uma mira de sniper no corpo desse último cara aí, mano. Tem umas bandagens ali no fundo. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Relatório da situação não tá muito bom, não, viu? Relatório, essas horas? Não passei, mano. Bicho pegando. Opa! Tiro! Que isso, velho? Da onde? Eu acho que é silenciado. Não sei, mano. Não sei de onde é, não. Ó, vamos ter que dar uma corrida, hein, mano. Não passei. Vamos pra essas casas aqui, ó. Mano, eu não sei por que. Eu acho que tem cara lá uns 60. Ó, tem aqui, ó, tem aqui na minha frente. Ó, na esquerda, na esquerda, na esquerda, não? 345. Entrega de suprimentos a carrinho. É, eu vi um tiro da esquerda aqui também. Acho que os caras tão na casa, será? Vocês querem comer a casa? Na casa, na casa, ó lá. A casa da frente lá, 345, achei. A laranjinha ou a cinza? Eu acho que é a cinza. Tá tirando a cinza. Ele tá tirando a cinza. Ele tá tirando a cinza. Ele tá tirando a cinza lá, na cinza. Opa, já correu ali, ó. Tá no N, tá no N. Lá em cima da montanha. Eu e o Marquinhos tamo dando a volta aqui. Os caras correram, correram direita. É, eles foram pra N15. Eles tamo na pedra, na pedra grandona ali. Beleza. Eu e o Marquinhos tamo dando a volta aqui. Tá. Tamo no Maró, Fletch. Ai, ai, ai. Me deu tiro em cima da pedra. Bem em cima da pedra, meu. Tá de sniper. Ai, tomei de trás. De onde a gente veio, de onde a gente veio. Opa, o cara viu a gente, Marquinhos. Ferrou, tamo cercado. Qual vai ser o plano agora, mano? É que eu não sei o que é. Ó, os que tamo atrás da gente é 150. 150. Da pedra tava sem colete. Cuidado que vocês vão tomar das costas, mano. Eu tenho o granado de conclusão, mano. Eu tenho smoke. Quer que eu smoco? Mano, eu vou concluir esses caras. Então vamos, então vamos. Vambora. Ah, é, eu joguei muito fraco. Acertou? Não. Tá, atrás do escudo, atrás do escudo. Muito meado. Também. Boa, boa, boa. Acabou, acabou. Agora é atrás, é S, S, S. Olha pra S. É S, 150. Caralho. Ai, ai. Que isso? É o escudo, é o escudo. Cuidado, é o escudo. Não vem na frente dele. Não, não vem. Cuidado. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É o escudo, é o escudo, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que escudo é esse, porra? É que a frente do escudo machuca, velho. É verdade. Machuca não. Machuca não, derruba. Vamos lá saber que é isso. Secure aí, secure aí. Ai, o cara chegou, o cara chegou. Comeu do lado aqui. Tá bem perto, tá bem perto. Calma. Derrubei, matei, matei. Morto, 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 morto. Não dá, mano. É, matei, matei. Tomei tiro, tomei tiro. É lá do S, 120, não? Por aí? Não sei. Eu acho que foi mais de 150. Alguém precisa de coisa pra se curar? Como é que tá a situação? Preciso de bala. Acho que tá muito boa. Não, não, o que eu fiz? Pô, só faltam 7, mano. Na verdade, é a gente mais 3. Só faltam 3. Vambora! Viu alguém? Não, não, não. Vamos aqui na frente, nessas casinhas. Mano, se pá, hein? Se pá aí mesmo. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos ganhar, tio. Vamos ganhar, hein? Cuidado, pode ter nego nessas casinhas tamperando aí. Fui eu, fui eu, fui eu. Fui eu. Opa, opa, opa. 75, 75 L. Granadário, cuidado. Nossa, me derrubou, me derrubou, me derrubou. Fica, me derrubou, me derrubou. Fica, me derrubou. Caralho, nossa, nossa senhora. O cara matou tudo. O que é isso? Que granada é essa aí, velho? Caralho, Cláudio, vocês quebram a nós, velho? Nossa, eu fui salvar o... O cara tá me mostrando. Mano, é aquela granada que divide. Ela bate, explode e vira várias. Nossa, terceiro, velho. Nossa, mas essa daqui era vitória. Não acredito, mas foi quase. Os quatro juntos ainda dava pra ter ido mesmo. Provavelmente morreu de mão dada, né? Como um grupo. Eu acho que agora dá pra ler mais o chat, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma substituição nova no squad. Vai falar substituição agora. Agora vai jogar Neymar, Thiago, Silva e Marquinhos. Ah, agora a gente já voltava, pô. Ah, agora eu quero ver. Já é, agora eu quero ver. Salve aí. Salve o Strong. Strong não sei o quê. Salve, cachorro. Começa aqui. Começa aqui. É isso. É o Hayashi que vai jogar agora. Vai estar com o meu nome, mas é o Hayashi. Deixa eu ir pra lá. Quer ficar aqui? Não, fica aí. Tá tudo certo aqui. Com o figurado. Vocês estão pesadinhos. Agora a gente chega. O Alan safado tá com a resposta pra mim, tá vendo? Caramba, ficamos em terceiro. É isso aqui, né? Tá bom. Pô, mas foi a melhor partida. Ó, eu tô matando, tá? Já matei três bonecos. Eu matei dois também. Agora eu mato um. Se a gente ganhar agora, vai ficar feio pra você, hein. É isso aí, né? Ah, melhor, cara. Isso aqui é melhor mesmo, velho. Tá louco, cara? Aqui a gente tá mais acostumado, né? Não, não tem como. Na correria o cara tá... Os dois jogando empinhado. Tá me ouvindo? É você aí que tem que procurar a partida, Thiago. Joga com o mouse na esquerda? Joga. É, então. E eu não sou canhoto ainda, por cima. Só sou estranho, velho. E como é que eu procuro aqui? É só nessa loucura. É embaixo, tem um botão aí. Caralho, mano. Só assim. Esse é o famoso cara do avesso. Não, não. O cara joga assim, pô. E como é que eu procuro aqui? Caralho, sinistro, mano. É só pra dificuldade, porque aí todo jogo que eu vou jogar tem que pegar os pontos. Bora, bora, vamos ganhar essa puta parada aí. Também. O cara acabou com todo mundo ali, velho. Uma granada só. Uma granada, exato. É que aquela granada, ela bate, ela explode e vira várias mini granadas. Eu acho que foi isso que matou a gente. Ah, tá. É, melhor. Ele não escuta nada, né? Tá, e agora a gente cai onde? Quer cair na estação de trem de novo? Deu bom? Ou quer mudar? Caraca, mano. Pode ser, pode ser. Vai passar perto. Vambora. Vou pegar as casas com a mão. Pra gente ter ganhado aquele último jogo. Aí o... O Hermit tá mandando mensagem falando que ele queria estar jogando com nós. Traz bem. Por Deus. Falou, pô, eu tô no avião, tô no avião. Não vai dar. Bora vai, moleque. Bora vai. E aí? Infiltrem, ataquem e destruam. Vamos lá na estação lá, Tim. A estação é boa. Estão estabelecidos na estação. Podem fazer a entrega quando estiverem prontos, chat. Tá bom, olha. Ó, só pra galera do chat aí. Agora eu tô jogando no Alonso aqui. Aí acho. Mas você vê os caras no chat. Falou, já pulou sem querer. Mas aqui pula, pula, mas aqui pula. Então pula. Cadê ele? Só vamos encontrar o Marquinha. Vamos na turbina de novo. Vocês viram os caras no chat? Alguém falou do Neymar no chat ali do jogo. Os caras tão... Tô na maldade ali. Vai dar o drop de antes. Porra, Marquinha. Pô, eu fui marcar no mapa e pulei, cara. Quebrando, hein? Mano, eu caí um aqui, ó. Vocês estão aqui? Boa. Vixe, eu pulou. Como é que entra pela janela? Vai quebrar, né, nego? Vai como? Dá um socão. É, mas como é que dá um socão? Abaixa, abaixa, abaixa e dá um soco. Aí, porra. Aí. Aí, caralho. Aí, me matei. Eu me vazio. Pô, sai daí, lixeiro. Tô com a bazuca aqui. Pô, aqui é o lixeiro ali. É o Marquinha. Ó. Tá os três juntos e... Eu tô no outro aqui, mas não tem ninguém aqui, não. Quem precisa tá aqui, não tá. Não, fica de boa, pô. Mas o Thiago só vai nós. Aconselho a relocação para a zona segura indicada. A arma não é o Nice. Não, tá de boa. Você só precisa me curar, por mim, sem devido. Vixe, dessa vez a gente tá longe. É, mas só tem ela por enquanto. Tem, a gente é a outra. Ó, tem uma arma boa aqui, aqui na entrada. Essa KN é boa. KN é boa. Ó, essa daí tá tunada, essa amarela aí. Tá com tudo. É, tá com tudo. Tá com mira, tá com... Pô, será que o helicóptero tá aqui agora, mano? Viu ser louco, hein? Pô, é, pô. Vamos dar uma volta de helicóptero. Alguém tem uma cura aí, mano? Pra me dar? Eu tenho, eu tenho aqui. Usa o Trauma Kit. Calma, você... Nossa, eu vi um Hayashi aqui na minha frente, eu buguei. Aqui. Aí. Vixe, onde que é o spawn do helicóptero aqui, velho? Acho que é pra cá. Não, é pra lá. Caiu ninguém pra cá, né? Ninguém, ninguém. Vocês já foram no Galpão 3? Eu acho que eu caí nesse. É, eu caí nesse. Mas eu não lutei tanto, não. Talvez tenha sobrado alguma coisa. Eu tô precisando de colete. Não vai, também não tem colete, não. Eu tô achando que o helicóptero não tá aqui, infelizmente. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. E aí, chat, agora eu tô indo vocês, hein? Agora que eu não tô jogando, eu consigo ler o que vocês estão falando aí, hein? O que que tá rolando aí? Bom, vamos meter o pé. Porque, senão, a gente não chega. Acho que eu quero ver a hora que vocês vão me responder. Porque eu acho que tá com o Slow-Mod. O que que é mina de malha? Pra ninguém dar... Mina de malha é tipo uma mina que você planta e você, tipo, conecta as duas e elas explodem. Se alguém passa aí em cima. Tá de boa, nem tá com o Slow-Mod. Com o Slow-Mod. Não é muito boa, não. Com o Delay, não, mano. Responderam na hora, velho. A gente tá hoje, tá muito boa. Tô cara, é longe, tô meio longe. Tô com um... Com o Delay de 5 minutos, cara. Tá nada, os caras tão Sniper, acho que a gente tá perdendo, mano. Mas é por isso que a gente tá perdendo. É por isso que a gente tá perdendo. É por isso que a gente tá boa. Agora, é, já descobri. Aquela Granada, o cara viu na stream. Nossa, aquela Granada. O cara viu na stream, mandou na gente. Quer que eu leve o Marquinho lá e volte? Ah, você vai me deixar lá sozinho. Pode ir, pode ir. Confira, mano. Agora o Ayachi tá jogando no meu lugar, clã. Tô só aqui do lado deles assistindo. Eu consigo interagir mais com vocês, porque, né? Jogando é complicado, mano. Olha esse caminhão aqui, vamos pegar o caminhão. Boa, boa. Ali embaixo. Nossa, você pode ser o cara aqui. Nossa, você pode ser o cara acertou. Isso é uma gritaria, papá. Foi mal ruim? Não, gente. Tô deixando o pessoal brilhar aqui. Eu escondei o jogo meu. Conseguiu ele? Eita. Não, sou eu, sou eu. Não, não tira aí. Só tô mudando aqui os negócios. É parece, né? Nossa, foi... Podia ter um coletinho sobrando aqui, hein? Tem colete dois aqui, hein? Onde a gente tá? Opa, aí sim. Eu achei um agora aqui, mas eu vou trocar. Acho que eu tô sem. Aqui, ó. Alguém tá sem colete ainda? Eu, eu, eu. Aqui, ó. No chão. Tem aí? Tem. Mas a partida passada era pra gente ter ganhado, hein? Cadê o Nuzoca? Aquela granadinha do cara. Aqui, eu acho. Mérito do cara, hein? Mas ficou bom nós, mano. Cadê o caminhão? Tá aí, pra esquerda aí. Vamos embora, então? Qual é, qual é? Tá entrando aqui, né? Vou dar uma 3x pra resenha, né? O que é barrigo, cara? Barricada é aquele escudo lá que vocês morreram naquela hora. Tô com um tiro. Eita, tem um barco passando aqui, viado. Vou sentar bala. Tem um bom de barco, velho. Nossa, dei muito dano. Nossa, dei muito tiro. Eles pularam, pularam na água. Mas e aí? Agora eles vão ter que levantar uma hora pra pegar ar. A cartelinha do Neymar lá, a câmera dele. Eu não sei pra que lado eles foram. Acho que foi pra esquerda ali, 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 ali. Baixa a ponte, baixa a ponte. Baixa a ponte, baixa a ponte. Baixa a ponte, baixa a ponte. Vamos lá na direita. O foda é que a gente abandonou o caminhão. Mas tá tudo programado pra aquela dele. Não dá pra ver se lá dentro da pessoa, não. Fica de olho, fica de olho aí que eu vou pegar o caminhão. Caramba, muito tiro daí no cara, mano. Ai, agora tá me atirando. Calma aí, eu vou pegar o caminhão. Tem um cara do outro lado aqui, ó. Pra N.O. Aí, tá aí, ó, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí contigo. Quem que é o... Caralho, o Thiago já tá lá. Quem que é o Hayashi? Quem que é o Hayashi? É o Thiago, é o Thiago. Thiago, mato o cara aí, Thiago. Cadê o caralho? Tá aí aí embaixo, no barquinho azul. Vai, moleque. Pula aqui, pula aqui. Pula o barquinho azul. Caralho, moleque. Sobe, sobe, sobe. Ih, tem um cara aqui na frente. Vamos atropelar, vamos atropelar. Vamos, vamos, vamos. Eita, só vai aqui. Opa! Calma aí, rapaz. Mete bala, mete bala nele. Ah, ele desviou. Tá na água. Nossa, é, tá devendo com o meu corte. Calma, calma, calma. Cadê o cara? Aí, corre. Esse mini me desce, hein. Nossa, eu vou morrer. Mano, corre mais aqui, senão? Ferrou. Cadê o Ney? Cadê o... Você subiu? Aham, tô me curando aqui. Desce aqui, desce aqui, desce no caminho. Calma, acerta a bola que você... Triângulo, quando você tiver no quadrado no carro... Cadê o cara? Ih, tem outro aqui, fodeu. Fodeu. Só vai. Ih, cair, 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 cair. Tô, né? Tinha dois, cara. Ah, ah. Quem tá vivo? Ah, o Thiago tá vivo. Só sobrou você, mulher. Não, moleque. Eita! Já não sobrou mais. Sobrou ninguém, viu? Pô, eu? Brincadeira, velho. Meu Deus do céu. Caramba. Pô, esses malucos do barco confundiram a gente. Pô. Vai ter que ser você agora, Alan. Vai, eu não consegui. Fala pro chat aí você. Pô, mas podia ter um helicóptero lá pra gente aquela hora. Dá uma licentinha se eu conseguir. Muito obrigado. Próximo objetivo, andar de helicóptero. Pelo menos. Botei o quê? Mas quer a gente trocar os negócios, ó. Ah, é. A sense não é só? É sense pra... Ah, não. Quebrei o vídeo. Ah, tá. Tranquilo, não. Vou trocar. Ah, porra. Vou trocar a mirazinha. A mirazinha não tá legal. Metei o neymazinha. Aqui é o neymazinho muito louco. Cadê a mira? Caraca, foi muito ruim, velho. Ah, o barco azul tá aí. Cadê? Tu tava do lado do cara, pô. Meu desempenho aqui tá fele. Zero baixa, trinta e quatro danos. Tem que me equipar, não sei me equipar. Pronto, vambora. Tem muito item, né? Tem muito item. A gente já passou dos setenta mil na stream, aparentemente. Gente, pra caramba. Muito obrigado a todo mundo aí acompanhando. Tá quase a vitória. Meu rapaziada tá acompanhando. Obrigado. Isso aí. Vamos aí. Vamos aumentar. Vamos ver se a gente consegue ganhar uma, né? Pelo menos. Nossa, era pra gente ganhar aquela lá. Aquela lá que ficou... Pô, aquela lá era... Aquela era a partida. Hum... Tá procurando jogo? Tá. Só pra saber. Tá, tá sim. Aí, boa. Olha o chat como vai. Deixa eu ver. Você quer ir onde? Na estação de trem? Obrigado. Vamos nessa aí. Que triste. Calma. Voltei. Tô focado agora. Vamos nessa ação de trem. Citação de trem? Bora, bora, bora. Agora eu prometo que eu não vou pular antes, não. Essa torre de perfuração. Cabe muita gente? Legal. Ah, é. Lá é grande. Lá é bem grande. Voltou pro mouse. Voltou pro mouse? Que isso, né? Agora vai. A área da missão tá perigosa. Armas liberadas. Estamos estabelecidos na zona de entrega. Vai, vai, vai. Vamos chegar lá no fim e a gente pula. A estação de trem? A estação de trem a gente tá dando melhor, né? É, a gente sai bem de lá. A gente sai bem, vivo. Só vamos. Pula. Pulou, pulou. Aquele esquema de 70? Exatamente. Nem precisa porque tá meio perto, mas... Vixe Maria. Tem gente, hein? Tem? Tem, tem. Já caíram. Putz, os caras já caíram na casa, hein? Os caras já caíram na casa. Vou emendar no trem aqui, hein? Ó, tem um cara ali. Aqui na frente. Nossa, tem um cara caindo na minha frente aqui, mano. Torce por mim, rapaziada. Olha, olá. Acabasou, mano. Aqui, tem um cara comigo aqui, ó. Cala, cala. Vai pro outro lado. Na sua frente onde? Pra 220, 210. Nossa, o cara tá meio... Ah, tem muita gente aqui! Tem cara aqui, Thiago, cuidado. Colapso potencial detectado. Aconselho a realocação pra zona segura indicada. Nossa, o cara ficou lesado, velho. Não matou? É, acabou. Caramba, como esse cara não morreu, mano? Qual foi? Cuidado, tem cara aí. Morremos nós dois, já. Entrega de suprimentos a caminho. Ali na frente, né? Aí, no chão, no chão. No seu pé tem uma arma, eu acho. Aí. É uma pistola. Aí, essa é uma shotgun, essa aí. Essa é a melhor. Cadê os caras? Ali, ali, achei. Vamos matar os caras, Thiago. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Ali, ali. Fixa, espalha de jeito. Porra, que arma fraca, meu irmão. Fixa, aperta, Thiago. Ah, mano, essa arma aí... Acabou a bala, porra. É brincadeira. É, os caras estão esperando o metrô aí. Já tava aqui, já, ó. Thiago, porra. Porra, tava com arma ruim, zona, mano. Mano, não tem como cair lá longe. O que é que, mano, qualquer lugar os caras conseguem chegar. Tem uma arma pra cada um, só. Os caras conseguem chegar em qualquer lugar, tá ligado? Dá pra gente cair longe, mas... Tem mal o Red Bull da asa aqui, mano. Também aí, viu? O Red Bull tá bonzinho, tá gostoso, hein? Ah, velho, na moral. Vambora, só procurar, hein? Solta aí, solta aí, Thiago. O querido tá fazendo aí. Thiago não tira até carregar a água. Bora, cara, porra. Aí, 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 bum. Aí, bum. Já era, tomei 10. Pô, eu tenho que pegar aquela que dispara direto. Metralhador, né, moleque? Tá, mas como é que acha? Eu já entrei no pânico quando você falou, Caí, já tem gente aqui. Ferrou. Eu não sei. Agora vai. Caraca, meu. Acabou o aquecimento, agora vai. Acabou o aquecimento? Acabou, acabou. Ah, tá. Então vamos. Vamos. Aquecimento, agora vai. Toma! Você barbou dele, cada mãe Caixa no cara, fecha no cara. Se vocês querem ir mais longe assim, quer ir na matriz ali... Dá pra chegar no farol? Farol? Só que eu acho que nunca caí lá. Então é a primeira vez. Farol? Vocês vão chegar lá? Chega, chega. Não sei nem se eu caí lá. Acho que eu já pulo lá uma vez. Não sei se tem muita coisa para quatro pessoas. Não, vai chegar, vai chegar. Vamos sair passando fome de lá. Não, vai dar tudo certo. Foi? Vai dar o farol. Vai dar o zumbi lá. Se tem essa luz aí é porque vai ter zumbi lá. Ixi, vai ter zumbi aqui, hein? Ah, vamos brigar. Mas já tem cara vindo aqui no farol, mano? Pelo menos a gente ganha do zumbi. Não é possível. É só correr deles. Nossa. Tem muita cara aí. Já tá de árvore? Não é possível. Já. Tô voando, pô. Mas eu tô... Ah, tem outro cara aqui. Eu matei um, mas tem mais. Morreu? É, caí. Vocês não chegaram no farol? Não, pô. Chegou. Eu matei um, mas tinha mais uma de arma. Tem um squad ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos cair de novo. Ó lá, ó lá, eles lá. Caramba. Eles não me viram, não me viram, não me viram. Agora viram, agora viram. Ai, 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 ai. Volta, volta, volta. Quem que tá viram? De arma, caramba. Vamos por aqui. Acho uma arma, meu irmão. Tô de 12, hein? É o cara que matou até oitava. Só tem uma arma aí, mano. Ah, não. É zumbi. Esse é que é o cara que me matou. Achei uma arma. Vingarinho. Ah, já era. Já era? Já era. Falhou. Zedou. Que que é zumbi? É isso aqui? Deixa eu ver. É zumbi, é zumbi. É zumbi. Vai ter um cara aí também. Esse cara é... Mano, isso daí. Mata é o cara do Thiago. Puta, eu saí. É aí na tua frente. É aí. Ah, Thiago não. É ele. É o Marquinhos. Ah, o outro cara na tua conta. É o Marquinhos então. O meu saiu. O meu saiu da partida aqui, ó. Calma aí, Marquinhos. Tô chegando. Calma aí, Marquinhos. Espera aí. Tô chegando. Tô ruim, né? Na moral. Esse é o Thiago, né? Esse é o Thiago? É. Cara, tá atrás de mim. Tá por aí. Tá aí mesmo, na tua frente. Pupa, pô. Esquerda, esquerda. Ai. 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 Cadê o cara? Você passou com a mira nele. Joga aqui, cara. Pô, esse farol aí é ruim. Pode vir, que precisa dos dois ali. Deixa que o Thiago revela, mano. Que amor de Deus, velho. Se não... Isso não quebrou, mano. Que dá pra esperar, pô. Que caramba. Tá complicada. Tá feia a coisa, hein? Esse cara que eu matei tava snipando, viu? Porque ele falou, I'm coming. Neymar, é. Ali embaixo. Eu matei ele, ó. O cara tá olhando ali, ó. Quando o Melhor morre, ferrou. Então vamos falar um lugar e vamos cair em outro. É, então. É isso aí, pô. Nem marca. Nem marca. Só pôr do aqui, ó. Caramba. Tá de brada. Eu ainda tô muito triste com aquela partida que a gente ficou em terceiro lá. Pô, caralho. Aquela lá era pra ser a vitória. Aquela era a vitória. Não, vamos ganhar agora. Vamos ganhar agora, vai. Vai dar nós, vai dar nós. Aquela era a boa. Eu preciso de um mais naipa. Dá uma bitucada aí. Acabou. Fechou. Vamos achar um mais naipa. Só um, só um, só um. Onde vai cair? Salve, rapaziada que tá acompanhando aí. Na live. Não dá pra acompanhar. Não dá pra ver não. Muito rápido. Quero que tem que ir. E aí, vamos onde? O lugar que a gente tem na fábrica? Vai ser legal aqui, hein. e aqui que é muita gente na fábrica geralmente não mas é perto aí pode nascer helicóptero também e quer tentar ir embora fábrica é então eita mas tem aquele negócio lá né então é outro lugar é é é é é é blackout o cara meteu ali mas saiu bom no futebol graças a deus eu quero ver tiago agora pula 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 eu vou cair nessa primeira casinha aqui ó essa menorzinha o cara já tá lá embaixo e aí e aí e aí e aí e aí voando ainda, Thiago? Não é possível. Ué? Isso aqui não entra não? Tem colete aqui se alguém quiser. Nossa, tem três coletes aqui. Colapso potencial detectado. Entendeu? Tudo coletinho, mas colete. Nossa, sim. Será que a gente tá desesperado ou não? Moleque, o colete tá aqui. Tem um colete aqui. Trinta e seis balas. Eu não vi isso cair. Ah, o helicóptero não tá ali de novo, mano. A gente tá com as áreas. O destino não quer que a gente ande de helicóptero. Não quer. Não quer, não quer. Não quer dar uma voltinha. Aqui pode ter gente. Esse aqui é o prédio principalzão. Mochila aqui, se alguém não tiver ainda. Opa, eu não tenho, hein? Aqui embaixo. Onde? Lá pra trás, lá pra trás. Vira à esquerda aí. Preciso de bala. Não. Não tá aqui. Não é pra trás. Beleza, aqui. Vai chamando a rede, entrega de suprimentos a caminho. É o Drop Link gel. É, tá abaixo, né? Vai precisar um dobrown. Eu tô precisando colocar os dados que falem, mano. Vai precisar e falar os dados false. Vai ter colete e dois aqui, ó. Opa! Vou passar a mão. Segundo andar? É. É. Preciso de bala. Peguei. Quantas balas? E aí, qual bala quer dizer? De 9. 9 milímetros? É, 9 milímetros. Eu tenho sim, eu tenho sim, eu tenho sim. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Eu precisava de uma mirinha, velho. 2x. Eu tô com uma mira 2 aqui. Sobrando? Uhum. Drop aí pra nós. Só um minuto. Ah, você tá lá em cima. Achou que ele tinha 2 aí? Tá, vai dentro. Eu achei, eu achei. Você quer bala 9 milímetros? Eu quero. Tô, 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 tô. Opa, dropei errado. É essa aqui. Perfeito. Granadinha, mochila. Coletinho aqui, se alguém não tiver... Se pegar alguma coisa que eu nem sei o quê. Qual que eu fico? Com essa salg? Drop a mira aí. Ou a mx9? Essa daí é tu nada, né? É, essa aí já tá com todos os acertos. É melhor que a salg. Pode ficar com essa aí. Pode ficar com essa aí. Só que essa aí, ela tem bastante recoil. Tá. Você tá com a mira aí, Alan? Ah, tô, tô, tô. Pega aqui. Pega aqui. Valeu. Vambora. Olha aí, qual que é o plano? É, a gente tá dentro. Tomou dentro, 44 vivos. Tem umas casinhas ali, ó, pro 160. Sou eu, hein? Quem deu tiro? Ah, pra você? Foi eu, foi eu. Pode ver se ela não recorre. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Você quer me dar um passeio? Pô, cheguei na carona, o cara me ignorou. Me carona, velho. Fiquei mal triste. Pô, aqui na frente. Tem que se exercitar. É verdade, concordo. Não tem nada nessas casas, mano. Coletivo todo mundo tem, né? Tem, tem, tem. Aham. Com muita bandagem. Aham. Não tem nada nessas casas. A gente tá bem longe já, hein? Mais ou menos. É, tem dois, tem dois quadriciclos. Aham, deixa eu ver. Se quiser sair daqui, deixa eu pegar outro aqui. Tem um monte de casinha, um monte de lugar, né? Tem casinha ali. Calma, calma, calma. Peguei uns foguetes aqui, hein? Não sei o que eu faço por ele, mas... Vambora. 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 Marca essa casinha ali se quiser ir. Vambora. Normalmente vai ter gente, mas... Vambora. Chega buzinando pra já avisar todo mundo. Sai, hein? Ó a mochila aqui, se alguém ainda não tiver... É helicóptero? Ou é o avião? Helicóptero em L aqui atrás, ó. Vou subir telhado. Tá meio longe, tá meio longe. Mas tão voando baixo. Não, tá baixo. Tão bem baixo, ó. Tão vindo aqui. Tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou muito tiro, Martins. Nossa, tô dando tirinho de calibre 50. Ih, tá vindo. Ih, tá vindo, tá vindo. Nossa, tá lesado. Tá pegando fogo. Tomou mais, mas não é possível. Mano, não morre. Tô dando tiro de calibre 50 nele. Vamos pousar, vamos pousar, pousar. Pousar ali no N. Ali na frente. Vai colar lá, ou você quer vazar. É, aí é... Opa, quem não tira? Foi, 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 foi. Ah, tá. Bala de 5 em 5 meses, tem aí? Sobrando eu não vou ter. É, eu gastei um monte agora, Tomi. Mas eu posso... Ah, acho que eu consigo... Ah, eu tô com 150, não consigo dropar um pouco. Calma aí. Deixa eu só ver aqui como faz. Vente tá bom, vente tá bom. 35 aí. Ah, tá bom. Fechou onde? Deixa eu ver. É, tá perto. A gente vai de... Vamos vazar, vamos vazar. Vazar? De carro a pé? Vamos de carro por enquanto, depois a gente larga lá. Vambora. Sai na frente. Larga aí em cima do morro aí. Não, em cima da árvore. Moleque, você viu que eu escalei a árvore? Fui olhar o chat. Caraca. Acontece, né? Faz parte. Oh! Ah, o Thiago não... Saiu, eu tô cercado. Ele não saiu. Deve ter gente aqui, não? Tem o Zé Kazin. Pode ser que tenha. Não vejo ninguém. Ah, não sei. É, geralmente caiu gente. Deve ter no Thiago, né? Colapso do círculo iminente. Opa. Vão pra um lugar seguro. O que tem uma droga aqui, mano? Aonde? Aqui numa casinha aqui. Tem uma bazuca. Uma rampart. Ah. Vai, que susto, mano. Caramba, eu tô lá com o Perk, hein? Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Avião. Vai passar em cima da gente aqui. Opa. É de 105 aqui, eu acho. Ei, caramba. Derrubaram o Thiago. Derrubaram o quê? Thiago. Da onde que eu nem ouvi? De 165. 165 no morro. 165? 165, SE, por ali. Aqui, ó. Já estão... Já estão meio próximos. 150. Ai, ai, ai. Tem um cara de sniper, mano. Tem dois caras de sniper. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, derrubou. Caraco. O que é isso? Já matou? Beleza. Vem aqui, Thiago. Vem em vida onde eu tomei. Vem pra cá, vem pra cá. Tem um pato de esquerda aí, ó. Ai, atrás. Caramba, tô tomando de trás. Tô tomando de trás. Mano, tem muita gente. Finalizar o Thiago. Tô me cercado, Al. Tamo muito. Calma, eu vou tentar chegar em você. Eu tomei uma avançada aqui, né? Ih, o Thiago tá vivo ainda. Será que aconteceu? Morreu. Os caras tão molotovando aqui. Nossa senhora, tão marcando muito. Calma, calma, calma. Jogando bom, mano. Tão granadando, molotovando. Tem detu à esquerda, detu à esquerda. Nossa, fala que eles tão de sniper. É esperado o maior colapso. Você consegue recuá-lo? Tem 4x aí no meu corpo. Não, porque os caras tão aqui me comendo. Eu não consigo chegar aí, porque eles não deixam. Ai, ai, ai. Não, cara, ele não morre, velho. Morreu, morreu, morreu. Tem um cara em mim aqui. Tem um pato à esquerda. Eu tô ouvindo tanto passo. Eu não sei da onde. Sim, mano, morre. Sim, mano, morre. Sem shield. Eu tô sem bala. Tomou minhas balas. Tem um cara comigo, velho. Eu tô sem bala nenhuma. Zero bala. Ah, morri. Eu não tenho bala. Acabou minha bala. Não ficou cercado. Nenhuma bala. Nono. Vixe. Passa. Jesus, é mano. Time do jogo. Só aparece isso na tela. Falhou, hein, clã. Putz. A gente deu azar ali, velho. Um time de cada lado. Eram dois, time? Eram dois. Putz. Trocar o personagem. Acho que é isso que tá dando ruim. Tá certo, né? O meu tá dando menos dano aqui também. Tô percebendo. Esse Nicolai é muito louco, velho. Que da hora. O cara é cheio de sangue, mano. É o de Scarlet mesmo. Nekla, tá dando ruim, hein? Tá feia a coisa, hein? Tá feia. Tá difícil. Vai ser agora. É porque aquela lá era pra gente ter ela. É, não. Eu ainda não me conformo. Era a partida. Foi muito triste. Aquela granada lá. Granada da vida do cara. Deve ter festejado, hein? Nossa. Ixi, Maria. Pior que só eu que tava longe, senão morria junto, eu acho. Ah, você não tava na miuca? Eu achei que tava os quatro. Não, não. Eu tava contornando os caras. Daí, do nada, eu só vim o granadão estourado. Cê é louco, mano. Pior que eu acho que aquele cara ainda tava sozinho. Ou em dupla só. Porque a gente ficou em terceiro, tá ligado? Só tinham mais três além da gente. Será que ela tava solo, mano? Acho que era um solo e dois caras juntinhos. É, e dois dupla. Olha os caras no chat aí, ó. Os caras já... Salve, rapaziada. Ferrou, ferrou. Meio, a lesão foi grave, então. Um pouquinho. Mas já a gente volta voando. Vamos ver. O que mais? Não dá pra falar. Tem um bagulho que não dá pra ler. Não tem um bagulho que não dá pra ler. Quando tu lê um bagulho, não dá pra falar. E aí, qual que é o plano? Ela é boa menina. Onde que é o plano? Matriz? Vai aí, então vai. Já tô lá, já tô lá, ó. Full pra baixo. Aqui cai, gente, hein? Cai? E se cair nesse aqui, ó, em cima? É ruim ou é bom? Horrível. Ódio. Ah, eu caí lá de errado. Cai no lugar errado. Já tem cara aí, mano. Nossa. Morri, mano. Como assim? Cai lá de cima. Caiu da ponta, esse caiu em cima do... Ah, ele caiu no satélite. Caiu no... Não, é, ele é o outro satélite. Ah, tá. Puta, tem um cara ali. Ah, vou morrer. O cara tá tomando tiro. Eu não tenho arma, eu não tenho arma. Onde, 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 onde? Tô escondido aqui, mano. Mano, eu só acho que tem um dente, velho. Eu não acho arma. Tem um cara ali. Tem outro ali. Azedo, rapaziada. Azedo demais. Ah, agora sim, achei uma arma. Tem um cara indo em você, Lalo. Indo em você. Ai. Morto, morto. Colapso potencial detectado. Aconselho a realocação para as horas de segura indicada. Tá sem arma, eu acho, miado. Morto, morto. Tem um atrás de você, Iacho. Tem um atrás de você. Caiu. Matei mais um, levei três. Tem um em mim aqui, Lalo. Mas ele tá full colete. Não me finalizou, não. Tá aqui comigo agora. Pegou o Thiago, pegou o Thiago. Tá de pistola o bicho, mano. Nossa, o cara vai vir me matar. O cara vai me matar. O cara vai me matar, não. Mataram, mataram, mataram. Mataram. No soco, não. Nossa, pô, mano. Tá todo mundo caindo? Tava, tava. Só tava eu? Só. Tô caindo o satélite, tipo. Você quer um prédio? Nossa, pensei que você tava no vivo, mano. Que isso? Tava lutando um monte de boa. Tava atirando nos seus caras e vem um cara e me pegou por trás. Nossa, mano. Que raiva, mano. Tava atirando nos seus caras e veio um cara e me pegou por trás. Pô, eu não peguei. Eu já fiz isso de cair na antena e caí lá pra baixo. Caralho, que medo, mano. que a gente demorou para pular né esse foi o problema e logo simulador não é mentira ele escreveu e aqui tava comendo problemas técnicos aqui né na skill tá faltando calma vamos mudar o boneco e fazia a gente tá aqui para resenha a gente é calma resenha calma vitória consequência dois profissa e dois fera fé dois fera da reserva e os caras estão jogando o duo no squad difícil eu não consigo nem ver é muita gente é do rapor é muito rápido a palavra de cada um como está indo esse negócio de futuro do combate como é que tá indo esse negócio de futuro do combate também filha conseguiu não o lugar é esse que a gente tá um condomínio ferro é esse lugar vixi esse avião tá bem lá em cima em eu não sei onde a gente o que é meu cote dá uns tiros parece aí um tiro no cara aqui abacão como é que como é que rio assim eu quero dar risada como é que faz o Eu acho que é no I ou no Y. É Y. É Y. É uma selfie aqui. Valeu, valeu. Opa, soltou os dólar ali. Que zé. E aí, vamos onde? Tem uns caras falando Neymar aqui. Os caras estão snipando. Isso que é foda. Já era. A gente vai cair no sanatório. Pula, pula. Estação de novo? Estação, sanatório. Fala que é sanatório, mas de cara é estação. Tinha que ter marcado o sanatório para os caras achar. Marquei sanatório. É verdade. Sanatório, sanatório, sanatório. Já tem cara no trem aqui, mano. Cê é louco. Nossa, tem muita gente, muita gente. Morri. Já era. É. Carimbo um pouquinho atrasado. Ah, mano. Só quero uma arma. Só quero... Só quero dar um tiro em alguém. Aqui, mano. Ah, já era. Cara de pistola. O cara me deu uma cotovelada aí, é sacanagem. Caraca, pegar uma mais bosta. Deu ruim de novo, né? Tá vivo, Marquinhos? Não dá. Eu caí longe. Eu também. Quem? Quem tá vivo? É o Thiago. Marquinhos quer dizer. Ah, vou pro fight aqui. É isso, é isso. Mata, moleque. Mata, mata. Eu acho que eu vou ganhar essa aqui pra vocês. Eu confio. Tu é cego. Oi. Morreu? É, o cara tá atelando, mano. Que aí, Tia? É, com o pessoal dando gol, chegou complicado. Os caras tão vendo onde a gente tá caindo. E aí, é complicado ele dar. É, agora eu entendi, pô. Que a gente não tá ganhando. É, pô. Tem como. Bota no delay não dá, gente. Não é assim, mano. Vocês estão vendo que os caras tão vendo. Felizmente não rola, Mel. O que que tá vivo? Não, não. Tá bom. Ah, tá procurando, né? Tá. Todo mundo olhando, nem pensei. Eu dei uma segurada pra procurar agora, pra ver se... Vamos ver. Será que agora é a vitória, mano? Nossa, tá difícil de acompanhar. Tá difícil, né? Difícil de mandar um salve pra rapaziada. É um bom veninho. Tem vários. Do que? Tem vários. É um bom veninho, né? Espero que suas baterias estejam carregadas. Vamos lá, todo mundo. Hashtag vamos pular. Caralho, o cara aqui, mano. que porra? Não vai, tá? A gente tá lá embaixo. Tá lá, galera, né? Nós que... Vamos pular. Nossa! Agora que não tá falando. Agora sim. Agora dá fa lepo! Qual que é o plano? Marca um lugar e cai no outro, hein? Vamo lá, todo mundo parado no bailão. Ó, eu vou marcar a River Town, mas é a bait, hein? Não é a River Town, não. A gente vai na matriz, hein? Matriz? É. Matriz? Peguei. Mas é secreto. Só a gente sabe. Só a gente. Avisar que eu pulo aí. Os caras vão tudo seco ali, hein? Eu espero. Eu fui, hein? Cuidado com o satélite dessa vez, hein? Pior que são dois ainda. Vamos, vamos na... Pior que já tem cara lá embaixo, velho. Ah, vamos na Casa Redonda aqui no meio, onde tem um satélite grandão. Já foi. Cuidado que tem um cara aí do lado, hein? Passou muito rápido, velho. Abre a porta, mano. Nossa, corre uns car... Nossa, nossa. Nossa, nossa. Corre, 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 corre. Corre. Eu tô com uma faca só, velho. Nossa, já tô tomando. Meu Deus do céu. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo muito, correndo muito. Tô só de pistola, mano. Nossa, eu vou... Tô só de faca. Ih, o cara aqui... Ah, lá atrás, atrás, atrás. Eu tô só de faca, mano. Deu um cara aqui. Essa faca aí mata em um hit, velho. Mas tem que chegar perto do cara, velho. Tem, tem que chegar perto. Tá aqui na minha frente, velho. Ah, deu cara de comida. Agora tô correndo. Eita, tem dois. Ferrou. Vou morrer. Você tá em cima? Tá, tô em cima. Oh, caralho. Ali é ele, mas ele tá de arma do normal e eu tô de pistola. Ah, matei um. Outro. Outro vai matar. Não. Aí matei um e tomei pro outro. Ah, acabou. Tava com dois de pistola. Tava em doze, mano. Tomei uma bala. Sai na mão com alguém, mano. Como é que eu subo aí nessa vida? Mas agora é vocês dois que vão ganhar aí, mano. Vão ganhar. Oh, como é que eu tô? Não, vai ganhar. Confio. Vou sair na mão com alguém. Cadê o... Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Vai fechar. Aí, ó. X1, X1 na mão. Matei. Paga. Os cara puxa. Quem mandou tu matar ele? Os cara puxa. Ai, carai. O cara tem colete, mano. Fechei a porta. Isso daí não é justo não, mano. Ai, ai. Ah, me matou. Tava tomando um negócio. Apoiei aí do cara, mano. Tá vendo? Não sou bom. O cara tava de colete, mano. Por isso. MMA também não tá legal. Não tá em dia. Tá vendo? O cara tava de colete, mano. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá seguindo. Matei um, besta. Caramba. Esse cara tá muito bom. É isso aqui, ó. É que ela tá difícil a situação. Aplicado. Tá feia a coisa, hein? Pelo menos no chat aqui tá resenha. É, é. Parada no bailão, ó. É, a parada no bailão, vi ali, hein. É que tá dando que eu tô esperando o grupo. Sério? Eu já entrei. Tá esperando o grupo. Você não foi? Eu já entrei. Não, só entrei só. Volta. Agora que eu vim pro lobby. Agora que eu vim pro lobby. Ué. É só voltar, é só voltar. Ficou, deu um super lag aqui, sei lá o que foi isso. Sair da partida, é isso? Sair, 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 sair. Não sei o que aconteceu. Tava sozinho aqui no lobby. Mas cê tá no nosso... Não, tô no squad, tô no squad. Só que tinha bugado, eu acho, não sei. Mas cê tá de boa já. Só demorou pra carregar. Só demorou pra carregar. É de meia ajuda. Não, vou sair de meia não. Substituiu de novo. Ficou escondido agora. É, acho que agora foi. Vambora, hein. Agora pra ganhar. A gente tem que tentar outra estratégia safe, eu acho. Cair de boa. Pior que nossa melhor estratégia foi qual? Quando a gente caiu lá no... Foi aquela da turbina, eu acho. Que a gente caiu na turbina. Foi a que a gente põe no terceiro. Foi a da turbina? Ah, não. Foi na dos galpões. Que tinha um, dois e três. Então, é lá. É a turbina lá. É, é lá. Hum? Confundi com a repressão. É verdade. É que depende do avião, né? É. Vamos ver agora, né? Nossa, o avião tá querendo, hein? É, dá pra ver. As ordens de operação são tratar todos os outros pelotões como hostis. Entendido. Olhos abertos e arma preparada. Tem. Vamos ganhar, vai. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Que traíra, mano. Pra dar uma... Pra dar uma acalmada. Vocês tão falando tanto que não tá conseguindo... Interagir direito. Tão mandando tijolinho, mano. Pelo amor de Deus. Mas, velho. A gente vai na turbina mesmo? Vamos turbina. A gente tá na... Na moda. Blackout. Não. Não, não é a saizeira não. É a próxima, mano. A gente vai jogar mais duas partidas. Só falta uma coisa, né, mano? É. Onde a gente vai? Turbina, turbina, turbina. Não, cara. Começa a jogar. Vai parar agora. Não para mais. Acho que eu vou já, hein, mano. Eita. Bora. Tem no set? Vou cair no galpão que a gente caiu daquela vez, hein? Ou três. Três, né? Tem gente? Tem. Eu não vi ninguém. Tem, tem. Eu vi aqui, ó. Tá pra S. O helicóptero tá aqui, hein? Opa, aí é nosso. Amei? Uhum. Tem um monte de mochila, mano. Não tem arma. É. Tem esse pequeno detalhe. Peguei uma 12. Ah, achei uma 12 também. Tem um cara aqui pra S, ó. Mano, tem muita mochila. Tem um galpão aqui, hein? Tem um galpão aqui, hein? Opa, tá. A situação das armas está definitivamente difícil. Cadê, cadê a mochila? Cadê a mochila? Aqui, tem um monte aí dentro, ó. Tem uma ali. Ó, tem cara pra S, hein? Tem mira aqui. Tem um galpão aqui, hein? Um. Qual o galpão? Cuidado que você tá solo. O solo? Aqui atrás, né? Aqui vem que padilha. Aqui vem o cu. Nossa! Salvo-mei! Salvo-mei! Matei, 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 matei. Mas tem mais? Tem não? Tava solo? Não, caiu direto, hein? Caiu direto? Respeito, NJ! Não vem não, hein? Cadê a arma? Tô escondidinho agora. Jesus! Não, eu cheguei aqui também. O corpo dele tá aí, ó, no chão. Não tem, não tem aí. Você matou? É... O Thiago não encontrou ninguém e consegue tá sem vida ainda. O Thiago não encontrou ninguém e consegue tá sem vida. Eu peguei nada, não. Eu peguei nada, não. Eu peguei nada, não. Eu tava sem alma, velho. O que tinha ali, ele apertou. Caralho, o cara saiu pegando tudo, não tinha mais nada. Vem aqui, Thiago. Tem um colete aqui, ó. Se alguém tivesse sem. Eu tô sem. Aqui em cima, aqui. Não tem não, Thiago. Tem não. Pegaram, pegaram. Cadê o colete, meu irmão? É aí, é em cima, é em cima. Caralho! Caraca, velho! Tô sem mochila ainda. Passamos por 80 e eu esqueci de pegar. Tem aí, tem ali. Tem ali na frente. Tem ali na frente, ali, ó. Opa, caminhão, caminhão. Ali, 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 ó. Valeu, valeu, valeu. Tem um caminhão aqui perto. Ô, Marquinhos, em cima aí, cara. O que que é isso aqui? É, eu acho que passaram a mão na mochila também. É, agora que eu li. Passaram a mão na mochila também. Eu tô pegando, tentando. Ah, já troquei de arma, nem vi. Eu acho que tá melhor. Tá, mano. Ah, agora achei a mochila. Nossa, roubaram nosso helicóptero, eu acho, hein. Roubaram? Roubaram? Sério, fora já tô com lança-foguete aqui, ó. Ah, não, mas já meteu o pé, já. Eu vi um helicóptero volando. Chamando rede. Entrega de suprimentos a caminho. Eu acho que roubaram. Pior que a gente tá muito longe, a gente tem que ir embora agora. A gente acha que um carro no caminho spam, mano. Eu acho que eles droparam um caminhão aqui perto. Helicóptero é muito fera, mano. A outra vez que eu joguei, eu peguei o helicóptero. Eu queria dar um roda de helicóptero. Então tinha mais cara aqui, se os caras pegaram os helicópteros, mano. Tinha, tinha. Aqueles caras da S lá do outro lado da ponte também. Ó, tem um lugar de zumbi aí na nossa frente, mano. Pra gente passar lá... Pra matar o zumbi? Matar o zumbizinho. O caminhãozão tá aqui. Vamo, vamo matar o zumbi. É, tem um caminhão aqui. Dá um rola de caminhão. Quer dirigir alguém? Eu vou atrás? Só eu dirigir, mano. Tiago dirige, Tiago. Tiago dirige, Tiago dirige, Tiago dirige. Tiago dirige, Tiago dirige, Tiago dirige. Pô, dessa é a responsa não, mano. Tiago dirige, Tiago dirige. Eu segurei e subi no caminhão, ela sobe, miséria. Pula, pula, pula. Tiago dirige. Ae, boa. Vai ali perto e aperta a dirigir. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamo tirar uma foto aqui, ó. O helicóptero tá ali, ó. Calma aí, deixa eu tirar foto. Não, helicóptero. Quarta o helicóptero. Ali na frente. Ela tá tirando selfie, mano. Chega aí, chega aí. Vamo tirar uma fotinha aqui, ó. Bora. É. Ah, tá só você. Ah, ali não, o motorista. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pra onde? Pra qualquer lugar. Eita. Eita, pô. Boa, boa, boa. Esse motorista é fera. Vai, moleque. Confia. Isso. Mancha, eu tô maluco aqui, filho. Isso, velho. Pra esquerda, pra esquerda, Thiago. É, mas é água ali, pô. Eu vou dar um tiro naquele copo. Eu tô com o helicóptero. Ai! Tá tirando helicóptero. Eu tô. É um helicóptero mesmo aqui, mano? É lá, ó. É, acho que é o nosso helicóptero que eles roubaram. É? Então, devolve. Será? Será, mano? Os caras foram maldosos assim, roubaram e vieram passar na nossa cara, cara. Ai! Que susto! Que isso? Caraca! Eu apertei o motor errado sem querer, hein? Que isso, mano? Eu tô morrendo com esse. Meu Deus. Eita, faltou maluco. Ai, caí, caí, caí. Vai, Thiago? Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? O primeiro a morrer o motorista. Pô! Meu Deus! Vai! Já tava no chão, né? Caraca! Sozinho! Eu sei lá, Thiago, ele tá morto faz duas horas já. Caraca, ele já tinha caído. Meu Deus! Ai, mano. Ai, quem me deu um tiro do nada ali? Mano, eu dei um pulo! Você deu uma coronhada. Eu dei um soco na cara sem querer! Eu perdi bem na hora. Mano, eu dei um pulo aqui, velho! Te deu uma coronhada na cara. Pô, tá de boa, olhando a paisagem. Vai de saideira então essa daqui? Saideira? Bora, bora, bora. Vamos sobreviver pelo menos uns 5 minutos. Tava olhando a paisagem, pô. Tô olhando logo na cabeça. Foi culpa minha, foi isso que desestabilizou o time. Pior que eu vi, você só tá dando um pulinho pra frente. Você sem querer, velho. Puta merda. Vambora. Ai, mano, isso foi engraçado. Essa foi resenha. Ai, cara, é isso. Pô, o caminhão lento também é isso. Nosso motorista, pô. Ah, tá, a culpa foi minha agora. Pô, fui o primeiro a morrer, pô. Ai, mano. Vamos ver onde é que tá esse avião aí passando. Tem que ser essa então, hein? Tem que ser. Pelo menos top 10, vai. Não, ainda tô com o fantasma daquela partida na minha cabeça, mano. Exato, vou sonhar com aquela partida. Putz. Vamos ver. Ah, dá pra cair em qualquer lugar. É, tá passando bem no meio. É, tem a estação de trem de novo ali. Tem a fábrica. Os caras já manjaram essas práticas dele. Já manjaram, né? Então, não deu mais bom. Ninguém, mano. Não quer ninguém. Agora tá ganhando todo mundo. Não, já boxa a minha cabeça, mano. Não, não... Não, não tem a besteira. Como que tu carrega aquele teclado meu? R Que isso? Que isso? Bala O que que ta fazendo ai mano? Porra Cadê tu? Cadê tu mano? Vamos lá Aê Siri Aê Siri Achei Não, não, toca ai porra Como é que ta? Bora, bora Vambora Donde vamos? Qualquer lugar, não desfiquei Não sei Mano Aqui é a Hurricane 23 A gente pode ir na fábrica lá embaixo Esse é no que ta legal É legal, cai muita gente né? Quer ir lá? É mais ou menos, quer tentar ir lá? Vamo, vamo, vamo Lá é legal Lá é bem grande Tem um lugar subterrâneo lá também né? Bem E lá pode nascer helicóptero também Tulei Vamo 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 Top 10 pelo menos hein? Vamo Vai dar nois Top 5 de novo Top 5? Ixi Tem um cara ali já? Nossa Tem muita gente Meu Deus do céu Todo mundo veio pra cá Eles se escutaram O servidor inteiro colou aqui Só quero uma arma Pelo amor de deus Amei Já arrumou 10 Mano, só preciso ver um cara Vou soltar em uma bazuca Ele diz que você cai na porta mano Já sai assim ó Meu, meu, meu Paro já Aqui, aqui, aqui Boa Foi um, foi um Chegando Eu só vou tentar levantar o Neymar Nossa, morreu Morreu na hora que eu toquei nele Nem Onde, onde, onde Por que eu morri? Rápido assim Derrubei, derrubei atrás Foi, foi, foi Derrubei um Calma, eu tomei de trás Eu tomei de trás Derrubei um aqui Derrubei dois na verdade Boa Completei Tá aqui Não, tá não Tá bugado Que isso? Tô doido ali Eu preciso, eu preciso de cura velho Eu não tenho também Eu tenho uma vantagem Acabei de usar Tá, tem mais hein Tem, tem mais Tem mais Quer descer ali no, no, no bunker? Podemos, você acha que tem gente lá? Eu to sem vida É então É que lá tem bastante loot, geralmente Pera aí, como é que usa Eu to sem bala também Eu tenho 12 bala X Ai, cura, graças a Deus Caramba, que hora vai essa aí, Marquinhos? Sei lá Peguei o... Você vai estar lá 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 Uma cura aqui, vocês É, tá todo mundo precisando de cura Enquanto isso foi eu no chat Vou ficar na resenha Com a galera do chat Mano, alguém matou todo mundo aqui do meu lado Do meu lado Não sei o que Não é embaixo Tem mais de ser pra rir Não é embaixo não O cara tá lesado Mas ele é imortal Ai, caralho Tem dois aqui Tem dois aqui Calma Relatório da situação Colapso do cerro iminente Ele morreu Bomba Vamos pra um lugar seguro Eu dei um Eu dei outro Tem mais um Tem mais um aqui comigo Foi, 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 foi Que isso Acabou minha bala, velho Mano, eu preciso de bala urgente Nossa, achei que... Do que você precisa de bala? Ah, eu peguei, peguei Peguei, peguei no cara aqui Peguei no cara aqui Ai, velho Aqui, aqui, daqui a pouco Você vai fazer aquilo A gente tá pro fora DJ É sem olhar pro barulho, mano DJ Como é que é DJ aqui, ó Mano, eles jogam o contrário Tá pra caminho Incrível É Pior que isso é um problema Tipo, isso é horrível Tem que ficar trocando Toda vez que eu vou jogar um jogo Vocês desceram? Alguém desceu? Não desci, não desci Pô, o helicóptero não tá ali, mano Melhor a gente vazar Aqui ainda é meio separado Alguém precisa de cura? Alguma coisa? Não, não Eu achei Possível Possível, pô Possível, pô Tu viu? Tem um caminhão aqui Tem um caminhão aqui Tá de boa Olha isso aqui Vou dar uma canha Tá louco Um salve, um salve pra rapaziada da bachada Olha a conseguida Olha a conseguida Tem que dar tiro Vai atrás Galera da onde, Gil? Vou só ir embora Na frente Ai, ai, ai É, galera da terra do Gil Lá, uma etapa Basta lá Basta lá, os caras estão no 15 N, N, N Acima do mundo Segura aí Segura aí Você não tem cura? Quer mandar um salve lá? Olha, Jantinho Quer mandar um salve lá, Jantinho? Vai chegar lá Cara, tu lembra dessa resenha? Vai chegar lá Vai chegar lá Vai chegar ali Vai chegar amanhã Vai chegar amanhã Vai chegar amanhã Vai chegar amanhã Carou aqui? Carou aqui Dá pra lutar aqui, ó É, tá de boa É, tá de boa Vai pujar o Zão lá Pera a minha boa A única coisa que eu aceito é o Sniperzinho Mochila Mochila Tô full? Não Bom, tô de boa, mano Vambora Vambora É o Marquinhos que tá jogando Ele olha toda hora pro teclado Eu quero correr uma base de aperto Eu vou ficar na tua tela Vamos telar o Marquinhos, vai Não, não faz isso não, cara Vai aparecer aí o meu? Tá Tô te telando O que eu dropo aqui, mano? Porra Tô com pouca bandagem agora que eu vi Eu tô com pouco também Tem uma aqui Tira ali pra 300 Fui eu, sem querer Tardeiro pesou Ó, tô com trauma sobrando aqui Um trauma kit Tô com 170 de vida, acho que eu tô de boa Pega aqui, ó Marquinhos Pega esse aqui, ó Pode usar direto Como é que usa? É esperado um maior colapso Vão pra zona segura indicada Ah, não, meu mano Se eu soubesse usar essa, eu não Pra usar é X Segura o X Não tá Acho que você tem que equipar ele A gente tá apertando a safe, hein? É, tem que equipar ele primeiro Segura o tab Escolhe ele e clica com o mouse Conseguiu? Opa A gente tá bem perto É, tamo bem perto mesmo É, aqui em 300 Tá na casa ali, não? Nas casas? É, pegaram o nosso caminhão Pegaram o caminhão Ai, taquei um... Taquei sem querer, fui eu Taquei a confusão Eles vazaram ou nem? Não, eles vazaram Tem nego atirando nele Não tinha nego Pararam atrás da casa Chamando a rede Entrega de suprimentos a caminho Tem que passar aqui na minha direita Sou eu, sou eu Sou eu Ali, ali, ali Eu juro Onde, onde? Pra direita ali, em cima do murro Aí, ó Ups, eu não tinha visto É... 320 ali Nossa... Ai, granada Levei em um Acho que eu vou morrer São uns três lá em cima, mano Deu umas balas em um Tem mais ainda Tem mais ainda Tem mais ainda Tem mais ainda Tem mais um Tem mais um Ta no meio do morro ali Atrás do arbusto Nossa, derrubou Ta quase morto Batei um Boa Acho que só falta mais um Foi Eita, bicho do pão Eita, bicho do pão Fora que eu tô com 12 de vida, né? Nem eu lutei os cara, hein? Vou te levantar aí Eu tô no cover aqui Só tá eu e você? Só Cara, que susto, véi Ah, sai de perto disso Que isso aí explode É, então é por isso mesmo Vambora Aí, ó É essa Meu Deus Mano, vou lutear os cara ali Que tem muito lute, véi É, eu tenho que achar colete, cura Foda que eu nem sei onde eu vou bater os cara, véi Pra direita, pra direita Aqui, ó Aqui tem dois Eu acho que eu matei um aqui mais pra baixo Aqui, ó Ó, tem mais dois aqui Falta um, mano Que isso É isso Vambora Eu tô sem colete, véi Eu tô colete dois zoado Você tem muita bala quarenta e cinco, né? Ponto, quarenta e cinco? É Tenho, cento e cinquenta aí Valeu, valeu, valeu Vambora Vamo ver se acha um Ó, tem trinta e quatro caras aí Por aqui Esse aqui não acha nenhum 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 Achou um colete aqui Boa Pô, se tiver um colete dois bom aí Se bem que você tá sem também, né? É esperado um maior colapso Vão pra zona segura indicada Hum É uma sniper isso, velho? Não lembro É, acho que eu vou de sniper, hein, mano Você tem mira? Não Se tiver sobrando aí uma mira longa Não tem, mas nos caras lá atrás tinha uma quatro, eu acho 4x Ah, não é possível Tem que ter uma aqui sobrando Ó, colete um aqui Kit Chamando a rede Entrega de suprimentos a caminho Vinte e nove, hein? É, essa aqui é a responsa aí Porque essa é a última, né? Pois é, né, então A pressão aumentou muito A pressão tá grande Tá caindo a ficha aqui agora Tá grande demais Ó, o avião, dropou, dropou longe Se escondendo aí na sua Opa Se escondendo aí na sua Opa Peguei um coletão 3 aqui Nice Tem uns atéticos aí também Ah, acho que eu já tenho tudo Ah, acho que eu já tenho tudo Relatório da situação Colapso do círculo iminente Só preciso de mira mesmo Ponto ao lugar seguro É Mira que tá foda Quatro Ó, tem uma mira aqui ó Um 3x aí Tá valendo muito Nossa, perto eu não gosto dessa mira, mano Mas vambora Pô, a gente tá dentro É, então É, tá na pontinha da safe Pô, a gente tá de boa Talvez vinha a negra aqui debaixo Tipo, 270 Ah, mira aí Aqui? Ó, tem uma 2x aqui se você preferir Tem uma 2x ali na frente Pô, prefiro, hein Aqui ó Nossa, prefiro muito É, acho que tá vindo ninguém de trás não Bom, vamos ver Onde vai fechar Daí a gente Eu vou descer daqui Que eu tô com medo de tomar uma bala Do jeito que eu tenho sorte Ó 120 120 120 Ah, mas nem vale lá, eu acho Melhor ficar na borda, não Bora Mano, tô com esse Spitfire, mano É gostosinho jogar fora É, ela é boa Ela é bem forte de perto 20 20 negro Subir high ground aqui Pega essa montanha É esperado um maior colapso Vão pra zona segura indicada Caralho velho, é sério? Tem um helicóptero vindo aqui Nesse ponto do jogo, velho Ah, passou Tá fumaçando pra caramba Eu vi, eu vi Mas a gente não consegue ver ninguém daqui de cima Tá porra É o helicóptero, explodiu, eu acho Mas não morreu ninguém Acho que é melhor a gente ir pela borda aqui na esquerda É, eu concordo, vambora Tá na bordinha Ó, tem tiro perto aqui, 55 Acho que os cara tão na casa, velho Tem umas casas aqui, ó Eu já marquei Pode crer Bora aí Nossa, não Tem gente muito aqui na minha frente Tô chegando Muito perto Tem sniper Só não vejo ainda Relatório da situação Colapso do círculo iminente Achei, achei, achei Lá em 60 Bem lá embaixo Já vi, vi, vi Tô sem sniper Eu tô de sniper e mira 4 Não é a melhor mira do mundo Bom, ele não tem ângulo pra gente aqui Mas eu também não sei se ele viu a gente Eu acho que não viu não Mas a área tá fechando Mano, eu só vi um Você viu mais de um? Só vi de um Você tá vendo ele? A gente pode combater Não, são dois 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 É paradinho Parou, parou, parou Ah, tava atrás da árvore É colete, é colete em três É colete em três Esses caras vão na casa ali então, em Deixa eu botar uns É, botei um perk aqui Estão aqui, tô ouvindo, tô ouvindo Já desceram, já estão lá na frente Mano, esses tão muito moscando, velho Opa, 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 miraram em mim, miraram em mim de 210 de onde a gente veio tem ninguém atrás da gente tá e agora qual é o plano aí atrás esses caras acho melhor ir atrás deles tá bem na minha frente já vou ter que atirar mano pode atirar pode atirar tô chegando tô 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 me viu me viu deu bem o outro tá de sniper me acertou me derrubou me derrubou ele tá com uma arma forte dois atrás dois atrás dois atrás dois atrás exato caminho que a gente fez boa 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 eles estão em mim então os dois em mim os dois em mim vai finalizar é somos só você o meu hein dois de frente aí 2x1 ali putz bom GG né tá valendo acabou o sexto tá valendo bom fechou então Cláudio valeu aí pra todo mundo que acompanhou mano foi divertido infelizmente a vitória não saiu foi quase foi quase era aquela partida era aquela é a gente passou os três na granada mas era aquela era que mandou muito também foi bem demais obrigado a todos que acompanhou aí a Twitch acompanhou a live obrigado tamo junto é nóis mano brigadão gente até a próxima até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto